Sônia Paulino Sim, irmão Ezequias, até seão ao encontro do nosso pai El. Sim, Iarro é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Iarro é fiel, Iarro é fiel. Sim, Iarro é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Iarro é fiel, Iarro é fiel. Eu não morrerei, enquanto Iarro é fiel. Ele é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Bem, meu irmão Edinho, eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só Dele, somente Dele, o meu coração. Eu não morrerei, enquanto Iarro é fiel para cumprir em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só Dele, somente Dele, o meu coração. Sim, Iarro é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Iarro é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Iarro é fiel, Iarro é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Eu não morrerei, enquanto Iarro é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Boa noite, eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só Dele, somente Dele, o meu coração. Boa noite, eu quero viver em santidade e adoração. Boa noite, eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só Dele, somente Dele, o meu coração. Pois é só Dele, o meu coração. Boa noite, Edson Silva História GF. Leonor Amâncio Câmara Maria Auxiliadora Marcelo Georginho Boa noite Sônia Paulinho Bom serviço irmão Ezequias Que nosso pai ao te guarde e te livre de todo o mal Carmen Araújo Olá professor Edson Andréia e Felipe Uma belíssima noite queridos Alexandro Oliveira Correia Boa noite Carmen Araújo Paz de Eljua Everson da Silva Boa noite amada nação De Eljua e Melchizede Com abraço para todos VCS Edson e nação tamo juntos Ezequias Alves Boa noite Carmen Araújo Eliane Savasof Carmen Araújo Gostava de sombra e água fresca Boa noite Leonor Amâncio Leonor Amâncio Deus quanto tempo eu passei Sem saber Boa noite Everson da Silva Paz de Eljua Eliane Savasof Foi quando meu pai me disse Se filha Ezequias Alves Boa noite Adriel Você é o gemelha letra da família Boa noite Marco Aurelio Everson da Silva Leonor Amâncio Agora é hora de você Assumir Boa noite Edson Silva História e Família Alexandro Oliveira Correia Boa noite Edson Boa noite Edson Everson 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 Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Com a paz Boa noite Ezequias Alves Everson 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 Não vale a pena esperar De lixo da cabeça E põe o resto do meu lugar Everson Everson Boa noite Amado Irmão Everson Everson Alexandro Oliveira Correia Boa noite Pedrina Silva Paz de Eljua Eliane Savasof Pedrina Boa noite Minha Flor Maxwell Moraes O amor do Altíssimo Esteja dentro Do corações de vocês Vânia Carvalho Façamos uma excelente noite Na presença Everson 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 Leonor Amâncio Câmara Gustavo Adson Everson Everson Boa noite Vanessa Pereira Dos Santos Vanessa Boa noite Quanto tempo eu passei Sem saber Boa noite Pedrina Silva Carmen Araújo Original do Miguel Boa noite povo de Eljua Maria Auxiliadora Alexandro Oliveira Alexandro Oliveira Boa noite Querido irmão Você é o velho De alegra da família Boa noite geração justa De Adão Everson Everson Agora é hora Quando alguém está perdido Boa noite Marçola Moraes Paz de Eljua Procurando sem contar Bem que beber Não vale a pena esperar Boa noite Pedrina Silva Com o resto no lugar Boa noite Boa noite Marcelo Lindo Paz de Eljua Marco Aurélio Boa noite Marcelo Georgina Leonor Amâncio Câmara Pedrina Reginaldo Everson Boa noite Maria da Conceição Araújo Rodrigues Boa noite Nação Lindo Everson Boa noite Amado Irmão Marcelo Georgina Tamos juntos Um abraço Para a V.C. Luzia Missioneiro Boa noite Professor Paz de Eljua Dilsenia Da Silva Domingos Boa noite Professor Edson Silva História Andréa E Felipe Eliane Savassof Kelly Minha amada Irmã Boa noite Maria da Conceição Araújo Rodrigues Boa noite Carmen Araújo Filha Leonor Amâncio Câmara Kelly Vanessa Boa noite Marcelo Georgina Boa noite Kelly Alchoa 94 Vanessa Pereira Gilselia Domingos Eliane Savassof Gilselia Boa noite Minha Flor Vânia Carvalho Boa noite Professor Edson E a todos Existirá Em todo Porto Tremurada A velha bandeira Da vida Boa noite Querida Eliane Savassof Todo faraó Iluminar Uma volta De esperança Luzia Missioneiro Boa noite Nação Paz E ao João Onde ninguém Imagina É Resson Da Silva Maria Auxiliadora Boa noite Amada Toda certeza Vão Não sobrar Pé Resson Onde Pedra Boa noite Leonor Amâncio Enquanto Isso Não Assusta Existir Na questão Do Desejo Não Deixar Se Desafiando De vez A noção Na qual Se tem Eu Enferno Aqui Existirá Em toda Raça Então Experimentará Para Todo Mal A Curar Olá Querida Família Romualdo Olá Nação Amada Excelente Noite Para Vocês Na Perfeita Paz Desejo Abraçando Carinho Boa noite Alex Vestirá Maria Maria Em todo Porto Tremolá A Velha Bandeira Da Vida Acenderá Todo Farao Ilumina Uma Ponta Esperança Boa noite Boa noite Amado E se virá Será Quando Mel Se Esperar Onde Ninguém Imagina Olá Indianara Boa noite Viverá Toda Com certeza Vão Sobre Pedra Subir Pedra Aqui Já é Meia Noite Enquanto Isso Não Nos Custa Insistir No Questão Desejo Talvez Se Seguir Desafiando De Abraços Pra No São Da Qual Se Crer No Enfardo É Existirá Em Praça Então Experimentará Para Todo Val Acurar Boa noite Matinho E família Um abraço Da galera De Brasília Boa noite Ezequias Alves Desafiando De Vêis a noção Na qual Se Crer Do Enfardo Aqui Existirá Em Toda Raça Então Experimentará Para Todo Não Acorrar Prêmio De Diniz Eliane Ezequias Alves Estão Juntos Gustavo Diniz Rosana Silva Ezequias Alves Boa noite Irmão Amado Abraço Eliane Salva Sura Rosana Silva Boa noite Ezequias Ezequias Saviola Leonor Amâncio Câmara Boa noite Rosangela Araújo Eliane Savassoff Game Revolver Boa noite Meu amado Um abraço Sônia Paulino Boa noite Irmão Alex Sandro Marco Leonor Kelly Luzia Leonor Eliane Induvânia Hervéz Zontieri Rosana Junderson Kim Rivalva Paz De Eljua Rosana Silva Eliane Savassoff Boa noite Amada Abraço Querido Ezequias Alves Boa noite Amado Irmão Arthur Vinícius Reino E Revolver E o Viu Araújo Beijo Teus Lábios Desejo Te Amar Eljua Escarna A Ponta Do Amor Viene Adim Tudo Menor Pensas Vão Combinar Ete Disciplino A Lua No Sol Sinto Doar Santa Ludidante O dom De Querer Bem Peça Se Virgar Tudo Que Abus Amar Alguém Caso Aprendi Tudo Bem Carme Araújo Boa noite Maria da Conceição Minha Boa noite Maria da Conceição Minha Boa noite Cenas de um filme de amor Boa noite Irmão Dano Silvio Peça Demite Você Existe Toda Minha Casa Queima De festa De Lá de Rua Sinto Doar Santa Ludidão De O dom De Queima É É Só Se Liga Tudo Que A Mutante Muda Alguém Frágil Aprende Tudo Bem Boa noite Queima Atrás Explosão O Noite Explosão O Noite Amor Girando Raio De Luz Veio De Mês Em Alta Tensão Sinto O Ar Sandalo Diz O Diz Do 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 Beb Sinto Diz Do 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 Tudo quer mudar, mudava talvez É só se ligar Boa noite nação amada de Eljua Boa noite professora Edinho e família Tânia Gonzaga Boa noite professor Edson e sua família Sônia Paulino Boa noite Nilviulino é a paz de Eljua Luzia Santos Uma boa noite professor Clemente Clembray Boa noite lindo Silva Tânia Gonzaga Boa noite nação de Eljua Ezequias Alves A paz de Eljua Amado irmão Arthur Vinícius Game Revolver Estamos juntos com a nação Eliane Savassof Clemente meu amado irmão Boa noite Leonor Amancio Câmara Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar Leonor Amancio Câmara No momento em que a tempestade vier te afogar Tânia Gonzaga Boa noite amada Ele vem com toda a autoridade E manda acalmar Tânia Gonzaga Sônia Paulino Boa noite amada Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Ezequias Alves Boa noite irmão Clemente Clembray Caminhar por entre as águas do mar vermelho Assim seja Ezequias Alves Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Doutorado com os pés e os churros Pudendo cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Já esse homem com fé Só ele abriu o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem faraó E a rua vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Vê que o mar vermelho tiver que passar Suave logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difícil que ele mais tiver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passarem pelo fogo não vai te queimar Se nas águas do passado e não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome de arrocha o nome de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou E não vou atravessar Chama esse homem com fé Só e a rua abrir o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem faraó Quem vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Vê que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difícil que ele mais tiver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se nas águas do fogo não vai te queimar Se nas águas do passado e não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome de arrocha o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Boa noite a paz de Eljua Um abraço para V.C. Dianasson Santos Boa noite professor Edson E tibia nação abençoada A paz de Eljua Tim J. Rumo a seão abraços Indidias Osana excelente noite para você também amada Um grande abraço Teresinha Maria Boa noite para todas as princesas E príncipe de Eljua Osana Silva Marco Aurélio Boa noite irmão amado abraço Ezequias Alves Boa noite irmão Janison Santos Estamos juntos amado Marco Aurélio Boa noite Game Revolver Leonor Amancio Câmara Boa noite Clemente Game Revolver Por toda a minha vida É visto assim amada irmão de fé Que a tarde de Eljua Te louvarei Pois meu fome é tua vida Boa noite amada irmão Leonor Amancio E nunca me cansarei Osana Silva Posso ouvir na tua voz É mais doce do que o mer Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Ezequias Alves Boa noite Dania Gonzaga O vento forte E que passou Rosana Silva Boa noite querida irmã Já vivi tantos perigos Boa noite amado irmão Marco Aurélio Mas tua voz me acalmou Marco Aurélio Boa noite Maria Mauri Tu dá ordem às estrelas Tu dá ordem às estrelas Boa noite um abraço E o mar os seus limites Estamos juntos amados Sabe Barbosa estou de serviço Eu me sinto tão seguro Leonor Amancio Câmara boa noite No teu pólo ó altíssimo Um abraço Não há ferro Nem porta Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem de pé diante de vós E a tempra de se acalma A voz daquele que nos triunfou Pois sua palavra Sabe Barbosa É pura É pura Escundo para a luz Que se fechem de Cristo Que se fechem de suas luzes irmãs Em aérea de amor Janinho Em aérea de amor Boa noite meu amor Amarço Câmara irmã Em aérea de amor 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 Não há peudo Nem porta Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem de pé diante de vós E a tempestade de vós E a tempestade Calma Na voz daquele que nos triunfou Com sua palavra Com sua palavra É pura Escundo para a luz Em aérea de amor Em aérea de amor Max, Rosana Silva, Janilson Santos, boa noite, irmão amado, abraço. Bruni Reis, boa noite, nação. Boa noite, nação, boa noite, mais um boa noite mesmo para vocês que nos assistem aqui no meu, no seu, no nosso canal, canal de últimos dias, canal da nação. Estamos com tudo, estamos vindo aqui em mais uma live, mais uma noite de sábado, trazendo com vocês perguntas e respostas. Nós vamos procurar responder dentro do possível e espero que nós façamos várias, que nós possamos dar várias respostas a muitas perguntas aqui. E já vamos aí trazendo bastante a nação aí com a gente, bem aqui carinhosamente. Obrigado, nação, estamos juntos. E mais uma noite de sábado de calor, calor está chegando. Daqui a pouquinho a gente não sabe como é que vai estar o tempo. Cada momento nós temos, na verdade, uma surpresa de calor, de frio. Nesse momento está bem calor aqui no sul do Brasil. Mas muitas cidades ainda estão debaixo d'água, ainda algumas já saíram, outras estão abaixando devagarzinho. torcendo a gente aqui para que dê essa acalmada aí nos rios, nos rios Guaíbas, do Rio Grande do Sul, tem o Vale do Caí. Tem lá o Vale do Caí, temos o Guaíba. Ah, isso é tanto rico, eu não vou saber gravar assim, tanto eles, né, gente? Eu queria, primeiramente, me pedir perdão a vocês, pedir desculpas se eu feri algumas pessoas, se às vezes a gente é um pouco, a gente é um pouco meio bruto, né? E eu espero que vocês estejam bem com essa história, espero que a gente nunca se desentenda mais nessa vida temporal e a gente possa superar tantas coisas, né? Afinal de contas, as pessoas estão tão bombardeadas pela vida que, às vezes, as pessoas falam as coisas para a gente e chateiam, mas, às vezes, elas nem estão com essa intenção, às vezes, elas já vêm aborrecidas de trabalho, aborrecidas do meio familiar e, às vezes, qualquer coisinha já é motivo de um estupim, né, gente? Então, a gente vai entendendo também um pouco as pessoas. Eu sei que, hoje em dia, muitas pessoas, elas querem falar o que querem, mas elas não querem ouvir o que elas querem, né? Então, hoje está meio difícil, está muito difícil o mundo hoje, gente. Eu não sei como foi o teu dia hoje, não sei se você se aborreceu, não sei se você brigou com alguém, alguém brigou com você, alguém se aborreceu com você, mas seja lá o que tiver acontecido, passe um pano por cima, dê a volta amanhã, outro dia, e vamos aprendendo, às vezes, com as nossas deficiências, né? A gente aprende, às vezes, errando, a gente aprende, às vezes, com o erro de outras pessoas, às vezes, com a própria Bíblia, né? Porque tem três maneiras de você aprender as coisas de arro, ou com o seu próprio erro, ou com o erro de alguém, ou com a própria escritura. São três opções, olha só que lindo, né? A gente conhecer a nossa deficiência e consertar através da escritura é sempre o melhor remédio, a melhor bula, né? Mas não que as outras também sejam interessantes, não é verdade? Então, obrigado pelo carinho de vocês, pela força, como está chegando o som para vocês? Para mim, o som está bom, para mim, o som está joia, para mim, o som está top de linha, mas eu quero saber como está chegando para vocês, para a gente ter aquela certeza que o YouTube está entregando bonitinho para vocês o que nós fazemos com carinho, com capricho aqui, com amor também, para vocês. Então, é muito interessante que vocês me dêem esse feedback, tá bom, gente? Obrigado, Maria da Penha. Também amo esse canal de todos que já... E, sem dúvida, é abençoado para o nosso erro. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo feedback, obrigado por essa confiança que... a esse trabalho maravilhoso de arro que a gente sabe que vem dele, que é uma coisa, assim, muito legal, não é verdade? Obrigado pelo carinho. Deixa eu só dar uma adiantada aqui nos comentários, porque eu estou lá em cima. Ah, estão vendo aqui, pessoal, já botando que o som está perfeito, imagem boa. Deixa eu dar aí o meu boa noite, então, aqui atrasado para vocês. Indio Dias, boa noite, boa noite, Indio Dias, boa noite, Jurandir, boa noite, Luzia Santos, Pierre Diniz, Rosângela Nascimento, Maria Mauri, Maxwell Moraes, Rony Reis, Arimax Pleirin, Antônio Paulo, estou falando rápido aqui, Clemente Clembren, eu na minha folga hoje fui trabalhar na lavoura ou na chácara. Legal, Clemente, estamos juntos. Esther Correia, Kelly Arrucha94, Marco Aurélio, é isso aí, som está ok aí para o Macão também, som ok para a Kelly, obrigado. Eliane Savassoff também, um som, imagem perfeito, que bom que está chegando bem para vocês aí. Legal, gente, Arimax Pleirin, legal. Obrigado, Alexandre Oliveira Correia, Ezequias Alves, aquele abraço. Estamos juntos. Rony Reis, legal, né? É a nação chegando, é a nação vindo, é o Brasil, é o mundo, é os continentes da nossa nação lá fora, do outro lado do Atlântico. Tem a Majora CTN aqui também com a gente. Mandando aqui, olha aqui, eu vou mandar aqui um abraço aqui para o para o Kiyoshi, série Jorge do Japão, para a Holanda, a Amada Fina, Portugal, a Maria Batista e a Enriqueta. É, gente, nós temos agora também a Enriqueta de Portugal, muito abençoada, aquela fala linda, que só os portugueses sabem falar. Um abraço para a Maria Batista e para a Enriqueta de Portugal. Para a Espanha também temos a Elisângela e a Elana, um abraço aí, né? Inglaterra, o Zeca e o Marcão, na Itália temos a Patrícia, de Lombadia, na África temos o Tavares, Lino e Lucas, Portugal ali, a Enriqueta também com a gente fechando aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. A Rosane Zebendi, nossa amada também, que passa uma luta muito grande para assistir o canal Timogia, né? Rosane Zebendi, que trava uma luta com a Rússia, mas está sempre firme, sempre em outro patamar, bom nível aí, nossa amada Rosane Zebendi, obrigado pelo carinho, pela força, Simone Neto também lá de Minas Gerais, Elisete também de Minas Gerais, obrigado aí por esses amados maravilhosos que nos acompanham, que nos assistem, a nossa amada Cidinha, a nossa amada Ismênia, o nosso amado José também, tudo de São Paulo, José Maria, pessoas que são gente boa também, né gente? Temos aí várias pessoas maravilhosas que nós conhecemos, Maldiléia, Mauricéia, Maurina, pessoal, muito gente nossa também, aquele abraço para vocês, a Sarinha também, nossa cinegrafista, que gravou a nossa palestra em São Paulo, aquele abraço para vocês, especial com muito carinho, e muitos outros também, amados que estiveram presente, que eu não sei se eu posso falar o nome aqui, porque hoje eu estou tão assim, te falar o nome das pessoas, que às vezes pode ter o familiar que não gosta, não é verdade? E aí eu sei, aquelas pessoas que a gente pode falar, que não pode falar, temos esse problema também. Você sabe que o canal Último Dias é um canal amado por uns e odiado por outros, né gente? Aviso na própria família, tem gente que ama o canal Último Dias, mandar um abraço para a Alda e para a Rebeca também, Alda e Rebeca, e a Noêmia, né? Três amadas também, da nação também, Alda, né? A Rebeca, a Noêmia também, aquele abraço muito legal, Alex, que está também em Portugal, Alex, que é de Minas Gerais, um abraço querido, Alexandre Oliveira Corrêa, boa noite, Fefe Soares, Rosana Silva, vamos continuar ali, falando ali o nome dos amados, né gente? Os Ângela Nascimento, Maxwell Moraes, falei com ele ali também ainda há pouco, legal gente, olha aí a nação chegando, está ficando grande demais a nação, Janisson Santos, aquele abraço, Maestra Regina Pereira, Gilcélia Silva Domingos, legal, boa noite, Rosana Silva, boa noite, mas o boa noite mesmo, aqui do canal Último Dias, para o meu, para o seu, para o nosso canal, o canal da nação, Ebson da Silva, aquele abraço para você, Ebson, Ebson da Silva, Sirley Erdman, um abraço aí meu querido, um abraço aí por Sirley, Negavanda, aquele abraço Negavanda, Maria Oneide, Maria Oneide, com a gente também, obrigado Maria Oneide, legal, obrigado pelo carinho, obrigado pela força de vocês, sabadão aí, vamos ficar firme, vamos ficar forte, nada de deixar a peteca cair, valeu Marcelo Lima, tomo juntos, tomo juntos, aí ligadinho aqui, é outro patamar, que é o Mioca que está sendo, é gente, Mioca que está sendo, é o Iaruxa, sempre no topo, sempre acima, toda honra e glória para ele, nosso amado Iarro, tomo juntos aí, Nilvio Araújo, professor Edinho, canal Tchumudim, anota um milhão, obrigado Nilvio, pelo carinho, pelo feed, Janderson Santos, um grande abraço também para você, Pierre Diniz, aquele abraço, Pierre, mando o BL, o nosso mando o BL aí, com as suas músicas maravilhosas, de luta e de guerra, né, mando o BL, nosso amado Inca, nosso amado Inca do Brasil aí, mando o BL, assista o canal, acesse o canal do mando o BL, mando o BL, bota o link do teu canal aqui, porque as pessoas querem, estão com saudade de você, querido, bota o link aqui, tu tem toda a, toda, todo o carinho da gente aqui, bota o seu trabalho aqui, que a gente gosta de te ouvir, a Denilva Vieira, aquele abraço, minha querida, Maria Helena Bandeira, Poliana Maciel da Silva, show de bola, e o Ianacil, chat não para Juliana e Roberto, boa noite Juliana, boa noite Roberto, Eunice de Souza Carvalho, Carvalho, boa noite, uma boa noite mesmo, ali a nossa Kelly Arrucha 94, também, mais uma vez, Devanil Pontes, legal gente, Poliana Maciel, estão chegando junto, tomo com tudo, tomo para cima, e é isso aí nação, vamos com tudo mesmo, porque Iarro está com a gente, Alexandro Oliveira Corrêa também, obrigado aí, por esse carinho, tá bom gente, e isso é muito legal, o Mano BL, uma hora vai lá no YouTube, coloca assim, como botar link do meu canal, em outro canal, no chat do canal, tem explicações bem rápidas, é muito legal, Luiz Luiz 1977, aquele abraço, Game Revolve, Arthur, tomo junto Arthur, tomo junto aí, tomo junto, Clemente, Cleim Brém, nosso amado Clemente, Mari Seissa Santos, é um abraço, Mari Seissa, Humberto Vidal, Ôh Humberto, Antônia Paulo, legal, carinho para vocês também, tomo juntos, Fime da Rocha, Inde Dia, sempre Inde Dia, Fefe Soares, é, Leandro Amâncio Câmara, estamos aí juntos, estamos juntos, Eunice, estamos juntos aí com a Aria, obrigado pelo carinho, obrigado pela força, Rony Reis também com a gente, Tony também, o Tony participante também, que está trabalhando, pegando pesado lá no patente, nem sei que pode estar com a gente aqui, um abraço Tony, é gente, pessoal aí, gente muito nossa, fazendo aí a diferença aqui, com a gente no nosso canal, vamos para a pergunta, você tem pergunta para fazer? faça a tua pergunta, nação, porque hoje o sinal, talvez não está muito legal, né, então a gente já tem que aproveitar esse momentozinho aqui, que o sinal está ali, né, vendo devagarzinho, pode ser que esteja tudo beleza, não é verdade? boa noite aí para o Augusto Pivorá, é isso mesmo, deixa eu ver aqui se eu li errado, deixa eu ver aqui, quem está fazendo essa recomendação, deixa eu ver, mas passou tão rápido, gente, nossa, está aqui o Jurandir Ramos, manda uma boa noite para o meu primo Augusto Pivová, é isso mesmo? Augusto, aquele abraço aí, o primo aí do nosso amado Jurandir Ramos, aquele abraço querido, estamos juntos e vamos para cima, vamos chegando, vamos chegando com tudo, e aí a gente vai aqui ter nossas perguntas e respostas, e você poderá estar fazendo as suas perguntas aqui para a gente, né, nação, e vamos fazendo, vamos lá, gente, vamos lá, é, nação, que legal, aqui é só alegria, vamos passar alegria, chega, já chega a tristeza, né, gente, se a gente não tem felicidade, a alegria nós não podemos perder, né, nação, jamais podemos perder a nossa alegria, de forma nenhuma, nação, não vamos permitir que, que a nossa alegria, ela, ela se acabe, não, vamos, vamos para cima, vamos, vamos, vamos com tudo mesmo, né, gente, e, e Arro sabe o quanto que, que nós estamos aqui, é, fazendo esse trabalho maravilhoso, vocês que vem chegando também de lutas, temos perguntas aqui, não é verdade, já temos perguntas, vamos ver as perguntas que estão chegando, perguntas chegando aqui, já tem uma aqui da Eunice, que já vamos fazer, já, já, vamos fazer a pergunta aí, né, Eunice, é isso aí, enquanto isso, vamos lá, essa aqui é para você, vir do lado do furo do baú, de 1988, eu ofereço para todos vocês, nação, e essa aí é para você, que está chegando agora, preparando aí, as suas perguntas, vamos perguntar, e se eu não responder, repito, pergunta lá embaixo, porque aqui, às vezes, o site daí, para a gente, às vezes, né, sempre, alguma coisa assim, que a gente, né, vamos lá, ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais, é para você, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza, de que muito pouco eu sei, ou nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o fraco das massas e das maçãs, vamos fazendo a pergunta, vamos lá, é preciso amor, para poder pulsar, é preciso paz, para poder sorrir, é preciso a chuva, para flore, essa caminhoneira, camponeira aí, ó, peço que cumprir a vida, seja simplesmente, compreender a marcha, e tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada, eu vou, estrada, eu sou, é isso aí, vamos lá, vamos aqui então, nas nossas perguntas, perguntinhas aqui bonitinhas, temos a pergunta da Eunice, existe terras além do círculo do domo? Boa pergunta, Eunice, a pergunta que eu tenho para fazer, é não, não existe, eu já vi estudo, mas eu vou pela bíblia, tá nação, eu vou exponder pela bíblia, não existe, nenhuma terra, fora do domo, a não ser aquela, que está sendo feita, e construída, pelo meu quisedeque, e o filho e a roxo, e essa terra, ela está construindo, no céu, tanto que a única terra, que existe, que vai substituir essa, ela vai vir, do céu, não é verdade? você pode pegar a sua bíblia, no Apocalipse 21, do novo céus e a nova terra, então, a nova terra, ela vem do alto, ela não vem do lado, ela vem do alto, e, assim como a Jerusalém, depois, vai encaixar, nessa terra, tá bom? então, não existe, nenhuma terra, pelo menos, pelo menos, tá na ação, em, consoante com a bíblia, tá, pegando a bíblia aí, não existe, tá bom? então, é, eu não sei se eu respondi bem aí, para os amados, mas não existe não, tá bom? Luiz, Luiz, 1977, qual a função, e, situação dos judeus, que estavam em Bereia, quando Paulo anuncia, as promessas, então, aqueles, 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 lá de Bereia, eles, não eram judeus, eles eram branquinhos, eles eram gentios, a Bereia, era uma cidade, que, ela estava dentro de Jerusalém, que era uma colônia de povo europeu, que já estavam, vivendo em Jerusalém, e eles acompanharam, e conheceram, até o Salvador e a Ruxo, tá, então, o povo de Bereia, eles são, branquinhos, gentios, e não, o povo, é, da, 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 da casa de Judá, tá bom? tanto que Paulo, ele, não quer mais saber da casa de Judá, e ali, ele vai, então, se voltar para os branquinhos, tanto que lá na frente, ele encontra o pessoal da casa de Judá, tenta pela última vez, e o povo de Judá, não quer ouvir Paulo, o povo de Judá, não aceitava Paulo, dentro de Jerusalém, então, aqueles lá, era o povo branco, de Bereia, era a igreja de Arruxo, é dentro, de Jerusalém, tá bom, amado, obrigado aí, meu amado, deixa eu ver aqui, o Luiz, né, legal, bota um ponto, de interrogação, gente, é porque aí, eu fico sabendo o que é, uma pergunta, Jurandir Ramos, muitos serão chamados, e poucos serão os escolhidos, qual é o significado, Edson Silva, de muitos serão chamados, é o que está acontecendo agora, né, só pode ser escolhido quem é chamado, e só é, e só é escolhido aqueles que é chamado, e se apresentam, por isso que ele fala, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, por quê? Porque, não quer dizer que quem é chamado, vai atender o chamado, tipo assim, você chamou, vamos lá, você vai fazer uma festa na tua casa, e cabe mil pessoas, todas as pessoas que você conhece, você chamou, para o dia da festa, mas no dia da festa, apareceram, todas as mil pessoas, porque você vai fazer, uma escolha, você precisa escolher, trezentas pessoas, de mil pessoas, mas se mil pessoas, não comparecerem em peso, então não tem como, elas serem chamadas, então já tem tão pouco, se os mil viessem, beleza, mas por que que não foram escolhidos? Porque só vieram trezentas, e dessas trezentas, vai se fazer uma seleção, porque nem todo mundo também, que se apresenta, está vivendo de acordo, então, nós temos três missão, nós temos que atender o chamado, e se apresentar, e estar de acordo, com aquele que nos chama, com aqueles que nos alistam, então não adianta só você ser chamado, e você se apresentar, mas como você está se apresentando, como está a tua vida, você está negando a si mesmo, deu para entender mais ou menos, então muitos serão chamados, quando você falou de arruxa para o teu familiar, você chamou eles, você deve ter chamado muita gente falando da verdade, mas eles se apresentaram para ser escolhido, quando uma empresa chama funcionários para trabalhar na empresa, por uma casa ela vai escolher quem não foi? não é verdade? eu já deixei, eu já perdi emprego, porque eu acordei, esqueci que tinha uma entrevista, e aí a pessoa do RH me ligou, e eu tentei dar um H na pessoa, mas não deu tempo, não adianta, o chamado não é sinônimo que você vai se apresentar, e a Arro não se apresenta por você, e a Arro também, ele não te força a se apresentar, ele só te chama, se você se apresentar, aí ele faz a terceira parte, que é te escolher, Jorge Etienne, Edinho vai ter apagão e fome mundial? olha, fome já está tendo, fome já está tendo, apagão também, agora, o apagão, o que vai ter, esse negócio de apagão, depende do apagão, se é o apagão dos asquenás, da elite global, isso não é nada diante do sol e da lua, que não vai brilhar naquele dia do terremoto, tá bom gente? Maxwell, Edson, qual foi o primeiro continente da terra? O primeiro continente da terra, com certeza, foi Jerusalém, porque Jerusalém, ela estava na face da terra, onde o Espírito Santo pairava sobre as águas, depois, veio as outras partes da terra, e se uniram a Jerusalém, não fazendo parte de Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade compacta, tá, depois veio as outras, depois todos os outros continentes, eles apareceram iguais, tanto América, como Europa, Ásia e África, foram iguais, conforme nós vivemos na Bíblia do Almeida, tá bom? Jorge e Axel, professor Edinho, desculpa a curiosidade, mas como o senhor chegou à conclusão, que o cavalo branco é Napoleão Bonaparte, do livro de Daniel, através do livro de Daniel, capítulo 9, através, do acontecimento, da história nesse ano, que é o 62 mais 1740, que dá 1802, através da figura do Napoleão sentado no cavalo, e através do arco que Napoleão ganha, como um grande conquistador, e através da perseguição da igreja, a inquisição, sobre os branquinhos, que ela também vai levar muitos branquinhos a serem mortos nessa invasão de Napoleão, que foi conquistando tudo que ele vinha pela frente, tá bom? E ali já começa também a se esconder o nome do Salvador e a Rússua, e já começa a vir botar o Jesus no meio, tudo no século XVIII para o século XIX, já começa essa linha de informação, Tá bom, meu amado Jorge Axel? Mas a gente vai fazer mais lives sobre essa informação, que vai ser muito legal. Rosana Silva, Boa noite, professor Edinho. O que Iarro quis dizer por vossas palavras... Ai, calma aí, calma aí, que eu perdi aqui a... Deixa eu botar aqui, gente, calma aí. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Só um momentinho, gente. Deixa eu só trocar aqui o bloco de perguntas aqui para cima. Porque agora dá para me ver direitinho. Show. Agora sim. Boa noite, professor Edinho e Rosana Silva. O que Iarro quis dizer por vossas palavras serem justificados e por vossas palavras serem condenados? Como vai ser isso? Abraço, professor, para você, André e Felipe. É porque as palavras, Rosana, ela é o espelho da sua intenção. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Não é verdade? Se chega uma pessoa te xingando, ela está te xingando, não adianta você querer mudar essa pessoa e fazê-la parar de te xingar. Porque tudo que está dentro do coração dela é o que ela está falando. Se a pessoa está xingando só palavrão para você, é porque o coração dela está cheio de palavrão, está cheio dessa sujeira. Então, as palavras da gente, ela nos justifica. Por exemplo, se uma pessoa te xingou e você não xingou, isso justifica que você não é igual a ela. Isso justifica que você não tem essa mesma maldade que ela. As nossas palavras, muitas vezes, até inconscientemente, ela mostra o quão diferente nós somos daqueles que têm uma segunda e péssima intenção. Então, as nossas palavras dita, quer ver um dos maiores momentos que a pessoa fala muito a verdade é quando ela está com raiva. Porque aí ela vomita mesmo, ela fala tudo que tem que falar, ela fala o que ela quer falar, porque o coração dela está ardido. Então, ela fala mesmo, ela bota os seus ressentimentos, mas muitas vezes isso pode ser perigoso, porque com uma palavra você pode ferir uma pessoa. Gente, tudo na vida começa com a palavra. As pessoas hoje já não estão tendo cuidado de falar com outras pessoas. Isso aí é fato. Você já reparou? As pessoas não estão tendo cuidado. As pessoas hoje, elas ignoram que com palavras, elas podem machucar outras pessoas. E essa pergunta da Rosane Silva foi legal, por quê? Porque muitas vezes a palavra com educação, a palavra com respeito, justifica para todo mundo que você, às vezes, não está errado. Você nem precisa se defender, só é você, a maneira que você fala com quem te critica, com quem te perturba, já mostra que você mudou. Então, é necessário que existem pessoas que vão te perturbar, que vão te atazanar. Isso nunca vai parar de existir. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar ali infiltradas, fingindo, só para no momento ela te derrubar na hora certa. Então, isso, você não está livre. São os espinhos na carne. Mas o espinho na carne serve para nos esbofetear. Mas por que o espinho na carne vai nos esbofetear? Claro que isso tem um sentido pejorativo. Porque uma pessoa que é esbofeteada, ali é uma grande oportunidade para ver se ela consegue controlar o seu sentimento de raiva, se ela tem um domínio próprio, se ela vai falar com cuidado, se ela não vai partir para a agressão física ou por impulso. Tudo isso, o espinho na carne, às vezes, contribui para ela dizer, olha, está vendo? o meu servo ali e a minha serva foram afrontados, eles até discutiram, mas viu a classe deles discutindo, eles não partiram para o pessoal, não devolveram o palavrão, não devolveram o xingamento, chegaram numa boa. Então, isso que é importante, essa base aí de, pelas palavras, serem justificados. Então, quando você estiver na rua e no meio de uma discussão, é ali que você vai ser justificado pela maneira que você vai conduzir aquela situação que antes você conduziria totalmente de forma errada, agressiva e todo mundo veria que você, olha lá o cara nervoso, fala de arruxa na internet, mas está ali brigando com o motorista. Né, gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras muitas vezes nesse sentido. Tá bom, Rosana? Obrigado pelo carinho, boa pergunta que você fez, gostei muito. Antônia, Paulo, gente, às vezes eu vou pular aqui, eu vou pular aqui as tuas perguntas porque o YouTube, ele não me devolve, eu estou com outro programa aqui, o YouTube não me devolve as perguntas feitas lá em cima, tá? Pelo menos não agora. Então, às vezes você não fica chateado, eu estou pegando logo a que vem que ele me dá. então Antônia, Antônia Paula, Antônia, Antônia Paula, Antônia Paulo, é que tem um nome feminino e masculino, confunde, Antônia Paulo está dizendo o seguinte, Edinho, qual a sua opinião? O Jesus do sistema existiu mesmo? Digo isso porque já li alguns livros e até PDF, que fala, inclusive, relata que o Jesus foi poupado, deixa eu ver aqui, foi poupado, foi poupado de, aí não tem, não completa. Morrer na cruz, ou seja, uma fraude, estou falando do Jesus sistêmico. Bom, o Jesus que está no lugar de Arrúxua, é uma sombra, tá? Ele, na verdade, existiu vários Jesus, a Bíblia fala que existiu vários Cristos, mas existiu um deles que ele morreu também, ele morreu igualzinho o Salvador, mas é como diz o apócrifo do livro de Ermas, ele é um difunto, tanto que Arrúxua diz, um difunto será louvado pelas pessoas, as pessoas vão glorificar a um difunto, que é esse Jesus, o Jesus, ele existiu, mas não com o nome Jesus, Jesus é novo na língua portuguesa, é com outro nome que ele veio existir lá atrás, que passou por Iéssus, Iéssus, né? Mas esse camarada que é o Ermas, ele, realmente, ele morre, ele vai morrer, ele vai morrer porque eles precisam de um Salvador para botar nas cópias e ocultar e arruxo. Porém, a história que você vê na Bíblia não é de Jesus, Jesus é um impostor, a história que você vê na Bíblia é de Arrúxua, eles só tiraram o nome, eles não trocaram a história, eles não pegaram a história de Jesus e botaram a de Arrúxua, na Bíblia não, eles pegaram o nome de Jesus, tiraram o nome de Arrúxua e deram a missão que Arrúxua cumpriu para o Jesus. e essa troca ela já começa em Mateus capítulo 28. Até se tiver algum evangélico aqui, se tiver assustado, a Arrúxua fala muita besteira, abra a tua Bíblia lá em Mateus 28 e você vai ver que os líderes religiosos ofereceram até dinheiro para os soldados, a fim de que os soldados não falassem nada que o Salvador tinha ressuscitado. Então, a manobra já começa na Bíblia, ela não começa nos concílios, ela já começa nas escrituras, em Mateus 28, porque não foi os branquinhos que tiraram o nome do Salvador, os branquinhos colocaram o nome que os judeus já tinham tirado e os branquinhos apenas vão colocar o nome desse no lugar do Salvador, mas quem tira o nome do Salvador não são os branquinhos, eles não trocaram, os gregos romanos não trocam o nome, isso é uma mentira, isso aí é pessoas que vão repetindo que nem papagaio, mas não lê, não pesquisa, não vão atrás, não buscam. Os brancos, gregos romanos, eles não trocam o nome do Salvador, eles colocam o nome no lugar do que os próprios judeus já tinham tirado. Então, os judeus já tinham tirado o nome do Salvador, estava sem nome. aí os branquinhos vão e colocam, como eles não sabiam qual era o nome, mas eles sabiam que existia um, vão botar esse aí que é o Jesus, que é o Iesos, que na época foi Iesos, depois vai virar Jesus quando a moda pegou. Mas a história que você lê na Escritura, ela pertence a Yerushua, você compreende? Ela pertence a Yerushua, então o Salvador da Bíblia é Yerushua, o que está trocado é só o nome, não a pessoa. Porque a pessoa não ressuscita. Compreende? Legal, gente? Deixa eu ver aqui, temos a... Eu não estou conseguindo pôr, mas o YouTube, ele... O YouTube é terrível, né? Deixa eu ver se eu consigo ir lá em cima. Vamos ver se eu consigo pegar aqui algumas que passaram. Ah, o Jorge Axi... Professor Edinho, o senhor ficou sabendo do apagão da internet que vai haver ano que vem, em 2024, o senhor passou até na mídia, Band TV. Fiquei sabendo, sim, pode acontecer, mas é aquilo que eu falo para vocês, não se ligue nessas catástrofes do sistema, porque por mais que eles queiram provocar um apocalipse humano, o apocalipse verdadeiro, ele é divino. então vai vir as sombras do apocalipse, vai vir aquilo que é fake, eles vão criar terremotos, eles vão criar ventanias, eles vão criar catástrofes na Terra que vai matar pessoas, mas não... Mas pode ver que a catástrofe deles não consegue matar a multidão, eles conseguem matar pessoas, mas eles não conseguem matar a multidão, e Arru não permite. Somente o terremoto vai ser capaz, o grande, terrível terremoto, mas não é essas catástrofes que eles criam. Eles conseguem matar muita pouca pessoa, muito abaixo do esperado. Na verdade, temos, por exemplo, o caso lá de Gramado, do apartamento que caiu, as ruas, parece que passou um terremoto, graças a Iarro, que não tivemos mortes. Porque quem é que você acha que está botando as mãos para proteger é o próprio Arru, eles não conseguem ser bem sucedido naquilo que eles querem fazer. Daniel, Devanil Pontes, vamos ver aqui, obrigado, meu amigo Amado Jorge. Uma vez eu ouvi um líder e cooperador da CCB dizer que o espinho na carne é a enfermidade que não tem cura. O Paulo mesmo falou que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás que vinha para esbufeteá-lo a fim de que ele não se orgulhasse. Então, eles vão dizer sempre, porque é por isso que esse negócio de pastores evangélicos, líder, esses cooperadores, esses ancião tem que ter muito cuidado com essa galera aí, porque eles falam sério coisas que não existem, não faz sentido. Vamos ver aqui, a Indianá está botando ali o celular para carregar, isso é índio, bota lá para carregar e volta. Everson da Silva, Elias já está entre nós ou não? Não, ainda não. Ainda não. Espero que venha logo, né? Eu acredito que antes de Elias, o Davi se apresenta. O Silda Snack está com visita, manda um abraço para visita aí, Silda. Legal, vamos ver aqui. Deixa eu ver. a Kelly Arrucho, a 94, o tal apagão, se acontecer, será motivo para ninguém conseguir mover seu pix e cartão de crédito, já que preciso de internet. Bancos serão lotados, igrejas também, pois pensarão que a vista é vindo. Concordo plenamente com a Kelly Arrucho, essa alerta que ela deixa aí, assina embaixo aí. Devonil Ponte, é verdade, até toma o vinho e faz memória dele lembrando a morte dele. Verdade, até hoje, ele já ressuscitou e eles continuam lembrando a morte. Está certinho Devonil Ponte. Legal, legal. Davi Nerves, obrigado pela canção, professor, o que seria da igreja se os judeus aceitassem o Salvador? Paulo não levaria promessas brancos? Levaria, mas quem, mas quem, se os judeus, olha bem, Davi Nerves, se os judeus tivessem aceitado Arrucho, quem ia levar a promessa para os brancos não era Paulo, era os judeus, não era Paulo. E Arrucho só levanta Paulo porque não tinha mais opção. Aqueles que eram para aceitar Arrucho e levar a promessa, entregar na mão dos branquinhos, estavam pecando, estavam negando o Salvador. Então, se os judeus tivessem aceitado Arrucho quando ele veio, ficavam do lado dele, com certeza os judeus iam levar e entregar a missão para os branquinhos gentil. Mas como os judeus, todos eles pecaram, Arrucho vai e levanta Paulo da tribo de Benjamim. Tá bom, Davi? Show! É aquilo que eu falo para vocês, né? A promessa de Arrucho precisa acontecer. Se eu falhar, Arrucho bota outro no meu lugar. Se você falhar, Arrucho coloca outro no seu lugar. Mas a promessa de Arrucho tem que se cumprir. A casa de Judá não poderia ter falhado, porque os branquinhos estavam aguardando essa promessa. mesmo as doze tribos falhando, e Arrucho vai lá e ousa Paulo. Show! Show! Muito bom aí a pergunta do nosso amado. Mas a imagem está boa, né, gente? Como é que está chegando a imagem para vocês aí, gente? Está muito top a imagem aqui. Está linda. Está linda. A imagem está muito boa. Vanessa Pereira dos Santos. Vanessa, professor, há um conflito entre o bem e o mal. O sábado contra o domingo, como diz o adventista, que quando ocorre esse momento, você vai escolher guardar o sábado, gregoriano ou domingo. Isso aí não tem, não faz sentido. Está, gente? Domingo, a Bíblia fala que uns preferem o domingo, outros preferem o sábado. Está escrito, né? Uns preferem um dia, outros preferem um dia. Mas aqui que a Bíblia fala em Romanos, que todo dia é do Senhor. Todo dia é o dia do Senhor. Está escrito. Vamos fazer uma... Amanhã vamos vir com essa passagem. Deixa eu escrever aqui. Eu vou vir com essa passagem amanhã, mas tenho que escrever que senão eu esqueço. Deixa eu botar aqui. A passagem aí é muito importante. Então, amanhã, ó, é... Passagem sobre guardar o dia. Tá? Então, eu vou fazer essa live amanhã. É... Vou trazer ela amanhã para vocês. De dia ou de noite. É... Pela Bíblia do Almeida. Tá, gente? Então, não existe esse negócio. A marca da besta não tem nada a ver com sábado, não tem nada a ver com domingo. Isso aí... É por isso que vai ter muitas pessoas perdidas. O adventista vai estar correndo no domingo porque eles botaram na cabeça que eles, adventistas, são perseguidos pela igreja católica. Então, eles já criaram o seu anticristo. Por isso que a Bíblia fala muitos anticristos viriam. Então, a igreja católica tem o seu anticristo, a igreja adventista tem o seu anticristo, a igreja evangélica tem o seu anticristo, cada um tem os seus anticristos. mas nenhum deles sabe de Samael Lúcifer. Esse é o anticristo do apocalipse. Os outros virão como antecipando uma sombra para dar uma ideia que o anticristo já veio para dispensar muita gente. Então, um grupo que vai estar muito perdido são os adventistas. Eles são um grupo porque eles fizeram da igreja católica o seu anticristo. e a marca da besta deles é o sábado. O que a gente pode fazer? Quem é que vai tirar isso da cabeça deles? Se eles têm a Bíblia, está cheio de pessoas sábias lá dentro, o importante, se eles não querem não ouvir ninguém, então, eles vão lá ficar com a paranoia de que a igreja católica é o anticristo que vai perseguir eles. Eles fizeram até filme, que os adventistas correm por meio do mato, eles são doidos para ser perseguidos, acho que eles vivem sonhando esse momento de serem perseguidos, aí os irmãozinhos vão com as irmãs para as irmãs por meio do mato, correndo, eles ficam correndo, correndo, já vi filme assim, muito chato, correndo porque o Papa quer que eles guardem o domingo. Primeiro, gente, o Papa nunca vai ter essa autonomia e a igreja católica nem fala disso. Você já viu a igreja católica falar alguma coisa que você tem que guardar o domingo? nem fala disso, nação. A igreja católica nem fala que existe algum decreto para guardar domingo. O domingo já é guardado há muito tempo, muito tempo. O ocidente não tem nada a ver com o sábado das doze tribos. Não tem nada a ver. O Salvador falou até do sábado eu sou senhor. Então, aí que está o problema. A de 27º dia, eles criaram um paradigma para prender as pessoas por medo e eles colocaram o Papa como anticristo deles. Imagina agora como que esse povo vai estar confuso quando aconteceu o terremoto, quando vier o verdadeiro anticristo, quando eles veem que a igreja católica ela basicamente ela é um sistema da república disfarçado de religião. Tanto que lá Daniel fala que o anticristo quando vier ele não vai ter nenhum amor pela religião de ninguém. Porque na época do anticristo não vai existir religião. Tá bom? Valeu, Vanessa Pereira. Tamo juntos. Jorge Axei falou professor Edinho o senhor ficou sabendo já respondi já respondi o Maxwell Moraes Edson você acredita que existe outras dimensões? Sim. Quantas são? Não existe. Segundo a Bíblia não tem dimensão nenhuma só existe céu e terra e abismo. Se tem alguma dimensão é céu imensidão terra e abismo infinito. Não existe dimensões. Quando você morre você não vai para dimensões diferentes você vai para o lugar dos mortos que fica no abismo. Então o espírito sobe para a imensidão nosso corpo desce para o infinito. Além dessas não há registro. Tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de pregar isso na internet porque tem um portal vai abrir o portal não sei de onde vai abrir o portal gente só tem um lugar e só tem uma chave para um lugar que é aquele lá de Apocalipse 9 que vai descer lá estrela lá o anjo ele vai abrir o portal do abismo insondável só existe esse não existe outro né? Então tem que ter cuidado com essas pessoas aí que tem muita gente na ação que está pregando portal 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 então eles acham tanto portal eu não sei quem está falando para eles desse portal aí porque só tem um é? Só tem um só existe um o mesmo lugar que vai abrir olha bem o mesmo lugar que vai sair os anjos caídos é o mesmo que vai sair o anticristo e o falso profeta e é o mesmo que vai ser colocado o dragão para ser amarrado e correntado durante mil anos só existe aquele caminho que é o mesmo caminho que o Lúcifer lá em cima entrou que o Lúcifer foi lá desobedeceu entrou no abismo e conheceu o Deus das trevas e depois veio com o governo da luz e trevas para governar só existe uma passagem para o abismo foi a mesma que o terron foi expulso foi a mesma que o Lúcifer entrou não existe outros portais não existe isso gente isso não existe isso aí são coisas de pessoas que estão trazendo na verdade o portal chega a ser até uma religião do espiritismo porque o espiritismo é ele que veio com essa coisa de portal só que quando o espiritismo entrou nas redes sociais os espíritas jogaram seus estudos sem dizer que era o espirito então está todo mundo pegando estudo de espirito muita gente pegando estudo de espirito pensando que é um estudo da internet porque os espíritas também jogam ali a sua semente só que eles não dizem que são espírita tanto que tem muitos livros que ele não vem dizendo que são livro espírita mas se você vê a biografia do autor o cara é super espírita eu já vi vários acontecer assim vários vários aqui do Mato Trombeta por exemplo o judaísmo por exemplo é um espiritismo disfarçado de povo do criador para você ver como é que como é que as coisas acontecem Daniel José Edson como você divide os períodos históricos segundo a cronologia bíblica eu não divido nada eu respeito o que já está escrito e dá certo para caramba por exemplo qual os períodos históricos se você pegar o Velho Testamento começa com Gênesis mas se você for lá em Êxodo no Monte Senai o Gênesis começa a ser passado para Moisés lá em cima no Monte Senai embora Gênesis está na frente porque ele foi uma carta dada por Melquisedeque para Moisés então a Bíblia abre-se com o livro de Gênesis mas sabemos que Moisés no Monte Senai ali ele recebe esse livro que vai vir adiantado como o primeiro livro que não muda nada porque Moisés recebeu realmente um Gênesis que é o primeiro mas como carta não é o primeiro mas ela vai valer porque ela conta a história do início agora eu não divido períodos o período já está dividido quando você pega ali o Apocalipse você vai dividir o que? está tudo bonitinho tudo casadinho tudo legal tem uns apócrifos para confirmar o Criador não fez bagunça o Criador não pegou o bolo e falou assim cada um divida como queira não já está tudo dividido está tudo beleza tudo bonito nem os copistas conseguiram fazer as suas divisões para confundir tanto que as escrituras seguem a sua divisão em qualquer parte do mundo qualquer parte do mundo conversou de Bíblia com qualquer pessoa que seja seres humanos eles vão dentro da cronologia bíblica respeitar o que já está ali então nós não temos que dividir nada foi essa coisa de dividir que começou a aparecer igreja começou a aparecer seita religiões não é verdade? não temos que dividir nada nós temos que ler se alguém errou se alguém trocou alguma coisa o problema é que quem trocou tem a maldição lá de Apocalipse 22 se alguém colocar alguma coisa na Bíblia ou retirar está lá então não precisa se preocupar se alguém mexeu nela se você fizer alguma coisa que estiver mexida na Bíblia com certeza isso não vai para a tua conta porque a ruxa ele não leva em conta essas coisas que outras pessoas enganaram ninguém pode ser condenado por ser enganado por isso que Adão e Eva eles morrem mas eles não perdem as suas vidas na verdade porque eles foram enganados então tem que ter muito esse cuidado eu não tenho problema nenhum com a Bíblia tanto que eu uso a Bíblia eu uso Apocalipse eu uso Bíblia Viva e olha gente cada dia que passa a gente mais vamos tendo confirmações de tudo que já aconteceu que está acontecendo e que tem que acontecer eu acho só quem divide Bíblia são os teólogos os arqueólogos os estudiosos aí de seminário esse aí esse acham que tem que dividir eu não preciso fazer isso está toda bonitinha só a gente ler e praticar e essa é a bem-aventurança a Bíblia não fala assim bem-aventurado é aquele que lê e divide não bem-aventurado é aquele que lê e pratica acabou não tem não tem como fugir disso esse negócio de escatologia tem que ter cuidado com essas coisas eu não me atenho não me atenho a essas coisas não de escatologia não, não, não de forma nenhuma não dá acho que só confunde valeu amado Vanessa dos Santos Vanessa professor Adinho explica um pouco sobre o sábado o sábado eu já fiz vídeo sobre o sábado vou fazer mais o sábado verdadeiro é o dos mil anos o salvador disse um sábado nos resta pelo qual importa que venhamos entrar é aquele que vai acontecer lá no reino dos céus o descanso o verdadeiro sábado que é o descanso só nos mil anos hoje nós não guardamos nenhum sábado na vida temporal nós guardamos o sábado dos mil anos no nosso coração então ele disse lá no livro de Mateus um sábado nos resta um não é vários um sábado nos resta nos resta pelo qual importa que venhamos ser salvos o restante é religião tá gente com certeza é como diz o Devanil né o sábado do Senhor são os mil anos Kelly Arrusha 94 a grande tribulação começou e terminou ao mesmo tempo para os branquinhos e pretinhos correto mesmo tempo na verdade o deixa não é nem que terminou deixa foi bom a Kelly Arrusha tocar nesse assunto aqui eu achei muito importante a Kelly Arrusha tocar nesse assunto né deixa eu só botar do Marco aqui que se não perco dele então a Kelly Arrusha tocou no assunto muito bom gente na verdade não é que a grande tribulação ela já terminou os 400 anos ele está contido na grande tribulação a gente precisa desfazer um pouco e mexer mais nisso a grande tribulação ela não acabou até o terremoto inclusive o próprio terremoto universal faz parte da grande tribulação o que acabou foi o sofrimento de 400 anos a inquisição as mortes na guilhotina para você ver né algum tempo atrás os pastores pregavam que a grande tribulação do anticristo ia ter guilhotina cortando a cabeça e ele dizia que isso nunca tinha acontecido e agora você mexe na história a Maria Antonieta ela foi guilhotinada então para você ter uma ideia assim bem clássica nós ainda estamos na grande tribulação se parar para analisar a grande tribulação não foi apenas o 400 anos ela começa com os 400 anos o 400 anos foi o início da grande tribulação e o seu fim será o grande e terrível terremoto ou seja nós estamos vivendo uma grande tribulação 62 anos depois da morte de Arruch então a partir de 1800 a partir de de 1800 começa uma etapa dessa grande tribulação mas na verdade a grande tribulação ela vai começar no ano de 1500 na chegada de Pedro Álvares Cabral é ali que começa na capitanias hereditárias o sofrimento das 10 tribos dos aztecas mais íntas a partir do ano 1500 então a grande tribulação começa no ano 1500 com a escravidão de 400 anos já profetizada dentro das escrituras então os 400 anos não é a grande tribulação na totalidade ela faz parte ela começa ela inicia os 400 anos inicia a grande tribulação mas nós ainda estamos dentro da grande tribulação que vai diminuindo a sua escala até chegar o momento de paz e aí é onde a Bíblia fala quando todos disserem paz virá repentina a destruição aí vem o grande terremoto para poder fechar esse momento de grande tribulação que está durando desde 1500 até os dias de hoje só que a parte principal da grande tribulação foi os 400 anos que só aconteceu uma vez envolvendo pretinhos de África pretinhos de Ásia que é o povo de 100 os branquinhos de Jafé então envolveu todas as pessoas tá então tem esse detalhe que é tá se você parar para analisar nós já estamos a grande tribulação só que o problema é falar isso para os pastores evangélicos que quando você fala assim ó nós já estamos na grande tribulação não acabou ainda ah mas aí o anticristo já veio por quê? porque os líderes associaram a grande tribulação ao anticristo e eles pensam que o anticristo é o papa é um homem é o Macron é o Elon Musk só que o anticristo tá preso ele tá acorrentado e a Rússia acorrentou o anticristo quando ele vai lá no inferno o anticristo é o Lúcifer não é um ser humano e muitas pessoas não sabem disso né gente beleza gente vamos lá Gessé João de Paula irmão Edinho você precisa escrever um livro ah o livro já tá pronto o primeiro livro já tá pronto gente eu tive alguns problemas né pra trocar algumas coisas ali mas o livro já tá pronto já vou pedir pra imprimir na gráfica já semana que vem o nosso primeiro livro vai ser o volume 1 tá gente volume 1 já semana que vem eu já pretendo estar com ele montado montadinho aqui o meu livro o primeiro livro do Ed Silvio História agora vai ser o escritor né Timete negão tá todo metido né gente vamos ter aí agora o primeiro livro e quando o nosso primeiro livro estiver pronto eu tô querendo fazer uma bienal uma bienal da história bíblica do Brasil então essa bienal gente ela vai ser ou em São Paulo ou em São Paulo eu ia fazer em Porto Alegre mas por causa da chuva tá bem complicado São Paulo também tá complicado Florianópolis também tá complicado então vamos esperar baixar um pouquinho é essa chuva essas coisas que vai vir aí aí a gente vai ver aonde nós vamos fazer essa bienal que eu quero é vender esse livro por um preço simbólico pra você e dar o meu autógrafo ali na bienal pra você pretendo fazer aí em torno de uns 500 livros aí pra gente poder é munir as pessoas nesse volume 1 depois já vou começar a escrever o volume depois que sai o primeiro gente o 2 é mais rápido porque aí eles vão seguindo o padrão entendeu o negócio é você entrar no padrão do primeiro livro por isso que demora mas depois que você escrever o primeiro livro todos vão vir naquele padrão ali aí fica mais fácil porque você já tem já o script já tem o esqueleto não precisa montar mais nada nem medida fazer sabe você já tem medida de tudo você já tem a informação do livro da obra então isso é importante o negócio é o primeiro sair quando o primeiro sair engatar a marcha a gente vai fazer o volume 2 volume 3 volume 4 volume 5 com as bibliografias tudinho bonitinho ali para você tá bom Adrian irmão Edson sobre o lago de fogo você acredita e sobre pessoas que morreram e voltaram para contar como Adão como Adão Campos você já ouviu o testemunho dele que ficou três dias eu já assisti eu já assisti um culto com Adão Campos aqui foi aonde o Adão Campos ele veio deixa eu ver aonde foi para Porto Alegre esqueci o nome agora então é o Adão Campos esteve aqui no Rio Grande do Sul eu assisti só foi em 2000 2006 parece 2006 ele esteve numa igreja da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul depois eu me lembro qual foi qual foi a a cidade que ele teve eu vou me lembrar aqui mas eu já fui na reunião dele claramente gente o lago de fogo existe já explicamos para vocês dentro do apócrifo e ficou muito bem claro o lago de fogo ele está sendo mal contado por esses líderes para prender as pessoas dentro da igreja existe claro esse castigo mas não é como estão dizendo de eternidade para o ser humano a eternidade é o fogo que vai queimar mas a gente já tocamos nesse assunto mostramos na Bíblia mostramos no apócrifo que ele é uma purificação para o ser humano somente o restante não os anjos caídos continuarão isso está escrito eu não estou inventando agora que a pessoa morreu e ela foi lá e voltou não isso aí não faz sentido ela pode até ter sonhado sonhar sonho não é realidade o problema desses líderes religiosos é que eles sonham que tiveram no lugar eu por exemplo já sonhei várias vezes que eu estava caindo caindo mesmo lá no abismo aí eu vou dizer eu estive lá no abismo porque eu sonhei não sonho é sonho realidade é realidade precisa de sonho ele pode virar uma realidade pode virar uma realidade mas não quando você está sonhando certo então aí que as pessoas tem que ter esse cuidado aí viu o Adria mas eu acredito no lago de fogo sempre que está escrito Boisés Menezes professor Edinho a ciência e o programa espacial falam para a humanidade que eles já enviaram sondas pelo espaço sendo que tem um domo no céu eles estão mentindo para a humanidade aí é que está mas a ciência tem a terra como uma bola como é que que espaço é esse que eles mandaram porque olha só gente só existe um espaço que é no abismo no céu é imensidão o céu ele é uma imensidão espaço só existe no céu que a gente respira e no abismo o céu de arro não é espaço é uma imensidão então às vezes ele mostra uma escuridão no céu com foguete mas aquele aquela escuridão não é do céu é o espaço abissal mas como o anticristo que é o anjo caído veio do céu então eles querem trazer aquela frase assim como no céu assim na terra assim como embaixo não como é que é assim como em cima assim embaixo e assim como embaixo assim em cima então eles eles querem trazer essa luz de paradigma para as pessoas pensarem que o espaço que eles estão falando fica no alto não é o espaço que eles falam fica lá embaixo mas como na terra bola não existe céu e não existe inferno porque a bola tu tá de cabeça para baixo lá embaixo você lá tem céu e esse céu da terra bola é tão complicado porque o céu não é uma coisa que fica em cima então vamos pegar aqui uma bola como que a terra é uma bola se por uma hora você tá aqui em cima e o céu tá lá daqui a pouco a terra faz isso tu fica de cabeça pra baixo tu não cai por causa da gravidade que eles inventaram aí você faz de cabeça pra baixo e o céu tá abaixo de você e você vai dizer que ele é acima não faz sentido isso gente e os estudiosos os cartógrafos sei lá eles tentam dar uma lábia pra poder confundir porque eles não tem explicação pra isso eles ficam perdidos aí eles começam a dizer ah mas isso aí é uma visão de ótica porque quando você tá pra baixo mas a sensação tudo eles vão dar desculpa para poder eles encobrir o erro deles tá bom com certeza eles mentem porque ele o ser humano aí eu vou lá pro livro de Jó né quando tá escrito assim ó quem mediu os céus e quem foi capaz até hoje de medir a terra pra você medir a terra olha como é que os cientistas mentem pra você medir a terra na sua totalidade você tem que sair fora do domo pra você medir a terra você tem que sair fora do domo a NASA consegue sair fora do domo o cientista por mais poderoso financeiramente que ele seja ele consegue sair fora do domo o Elamans que consegue sair fora do domo eles podem até ter um instrumento de medida mas isso tudo que a ciência conseguir fazer tudo tá limitado pra dentro do domo eles mentem dizendo que vai na estratosfera e onosfera que passou que chegou não chegam todos nós ricos ou pobres tomamos limitado dentro do domo e Arno nunca vai dar esse gostinho pro homem pro homem achar que ele vai conseguir ultrapassar o domo Jorge Axel Axei o senhor acha que tá perto isso pro professor esse grande terremoto cara eu acho sim eu acho sabe o que eu acho porque um dos grandes sinais ia ser a iniquidade homem com homem mulher com mulher ponto falei e se você é homossexual não fica triste comigo e nem saia do canal fica aqui juntinho com a gente mas a gente porque eu não tô falando do homossexual em si eu tô falando do sistema que usa o homossexualismo pra poder impor porque todos os judeus são homossexuais todos todos os judeus são homossexuais além de não serem os verdadeiros todos eles são homossexuais vê lá você pode ver até no filme da Houston e Houston o Clay que é um judeu ele daqui a pouco aparece namorando um rapaz então a religião do judaísmo que não é o judeu da bíblia todos eles são homossexuais por isso que a Rede Globo que é deles ela adere homossexual a Rede Globo não é da igreja católica a igreja católica recebe um favor e ela come na mão desses rapílios eu sei que eu posso perder canal por isso que eu tô falando aqui bem assim rapidinho mas todos os que se dizem ser JF eles são do lado do homossexualismo então eles eles são os que mais querem que o homossexualismo seja difundido e aqueles que são homossexuais mesmo que não tem jeito tal eles estão apenas sendo os peões os bodes expiatório para porque para esse tipo de relacionamento que os rabinos estão trazendo todos eles são homossexuais isso é fato isso aí tu pode ter certeza do que eu tô te falando pode ter pode assistir o filme lá da Richard e Houston que você vai ver e não só esse tô só te dando isso pra poder não falar os outros que são bomba da strike mesmo então pode ver lá que vocês vão ver que a coisa é séria quem me revolve professor você acha que esses youtube na internet segue alguma religião mesmo que inconscientemente pois eles eles aderem muito a cultura do medo é gente é aquele detalhe que que a gente vê aqui Arthur o que eu vejo hoje é a falta de temor porque tem gente que é religiosa mas tem muito temor ao criador porque vocês tinham temor quanto de vocês estavam dentro de uma igreja evangélica católica rabínica mas vocês tinham temor do criador vocês tinham até receio de pecar e quando vocês pecavam não ficavam mal até nem a santa ceia tomava a santa ceia sistêmica a gente tinha medo então eu não vejo por um lado que a religião é ela culpada 100% 50% é a religião que as pessoas não deveriam estar nela e outro 50% é o caráter porque tem pessoas que são evangélicas mas elas são pessoas muito boas assim quer dizer elas fazem muito bem né tanto que você tem aí a tua avó a tua mãe tu tem parente seu que dá esse exemplo então o comportamento humano independente se ele é religioso porque muita gente é religiosa por engano mas Iarro não vai medir uma pessoa ah tu está no inferno porque tu virou religiosa não Iarro vai sondar mente e coração depende da pessoa que está dentro de uma igreja evangélica mas existe uma sede nela de buscar esse criador mesmo estando no lugar errado então tudo isso é avaliado por Iarro tá bom Arthur Tiago Miranda professor como é a essência da nossa alma e o espírito fora do corpo é semelhante a uma roupagem fantasma que brilha forte como relâmpago queria muito saber disso bom primeiro a Bíblia e os apócrifos já mostram que o espírito você não vê o espírito realmente ele é invisível a alma ela é luz tá e o corpo é físico então se você pegar o pai o espírito santo ele é um espírito você não consegue vê-lo mas ele tem o seu corpo meu quisedeque que você consegue ver é que o meu quisedeque não está aqui hoje está lá em cima mas ele vai descer e o filho que é luz que é a alma que ganha lá um corpo também com certeza tá beleza vamos lá gente qualquer coisinha se não ficou claro as perguntas a gente vai ter mais mais perguntas e respostas tá gente deixa eu ver aqui eu não consigo ir lá em cima vamos ver se eu consigo aqui embaixo então o Davi Neves está perguntando aqui professor em alguns vídeos você mencionou que Davi reinou de Hebron Brasil mas a América não foi reabitada na divisão das doze tribos obrigado sim aí é que está olha bem uma coisa é a terra ser habitada outra coisa é eventos por exemplo antes de Davi o Jacó ele teve seus doze filhos aqui no Brasil só que ele não sabia que era Brasil que não existia nem nome ele não tinha até porque o Brasil era muito próximo de Jerusalém lembra que Jerusalém estava no meio do oceano e algo permitiu só que eles não tinham ainda a consciência que aquela terra era a terra para eles habitar então tanto que a primeira coisa que aconteceu é o que e a Rússia tanto não queria que na época de Jacó ele fosse habitar com seus filhos lá que teve o que uma fome no Egito e visa que Jacó teve que sair de onde ele estava que era a terra de Canaã mesmo que é o Brasil para vir para o Egito porque não era a hora do despertar de que ele tinha que pegar os teus filhos e ter filhos e crescer como nação no Brasil tanto que eles vão crescer como nação a doze tribos aonde? dentro do Egito tá bom? mas o próprio Davi por exemplo ele estava aqui tanto que ele conhece esse pedaço apenas como Hebron e ele não ia para dentro do Brasil que era tudo floresta era animais os animais selvagens estava tudo no Brasil ninguém metia-se a besta de se enfiar dentro do mato então o Davi fica até um certo ponto onde algo permite em Hebron tanto que não se há outra cidade além de Hebron que Davi ia você pode ver era só Hebron para Jerusalém Jerusalém para Hebron Hebron para Jerusalém Jerusalém para Hebron não era para o Paraguai não era para o Uruguai não era para a América do Norte não era para a América não é Hebron Jerusalém Jerusalém Hebron até o dia da morte de Davi o Salomão também bota os seus pés aqui mas ele vai pedir para construir a casa a casa monárquica de rei dentro de Jerusalém que é esse templo e o templo gente é castelo é casa de reis porque ele pediu para construir o templo lá em Jerusalém porque o santo do santo o santuário o altar o tabernáculo que veio trazido desde lá do monte Sinai até Jerusalém porque o santuário ele é construído no meio do caminho quando ele sai do Sinai ele não traz o santuário do Egito aquele santuário antes de ele entrar em Jerusalém ele era portátil eles armavam e desarmavam a barraca né o santo dos santos e era levado ali a arca da aliança que estava o Melquisedeque ali então eles iam trazendo do Sinai até Jerusalém mas até chegar a Jerusalém eles se cansavam paravam montavam cabanas faziam as festas comiam se alimentavam e dá para continuar a andança no meio do deserto até chegar a Jerusalém tá então o Davi ele reinou no Brasil mas não com nome Brasil nem existia esse nome Brasil na verdade foi entregue para o Davi como Hebron que era o único lugar onde se vivia pessoas e foi o mesmo lugar onde o Jacó teve os seus 13 filhos né os seus 12 filhos o homem e a sua filha Dinah foi tudo aqui aqui mesmo nesse Brasil mas eles não tinham ainda a permissão divina para crescer como nação no Brasil então eles vão crescer como nação aonde? no Egito por isso que ele vai criar a história de José para que José fosse se ima de puxar o pai dele com seus filhos e sair de da da terra da terra de Canaã e virem andando para o Egito isso é muito importante e nesse Egito foi 430 anos que eles viveram ali dentro não pode confundir os 400 anos de escravidão com os 430 do Egito porque eles não ficaram 400 anos como escravo na época de José até Moisés eles ficaram ali gente 80 anos apenas por trabalho forçado 350 anos por bons tratos por parte dos egípcios então não teve a escravidão de 400 anos no 430 como os rabinos tentam embutir para te confundir porque os rabinos fingem que não sabem ah não os 400 anos foi na época de José e Moisés não foi não foi porque 350 anos eles viveram por bons tratos não foi na escravidão e só vão viver uma micro escravidão a partir do nascimento de Moisés e Moisés não fica no Egito por muito tempo Moisés fica no Egito até os seus 80 anos então os anos de Moisés no Egito foram os anos da escravidão deles também dentro do Egito de 80 anos apenas então 80 mais 350 dá os 430 tanto que a profecia dos 400 anos a profecia que eles viram de navio ela vai vir depois que eles saem do Egito lá em Deuteronômio capítulo 28 verso 68 e sereis levado por navio ao Egito por um lugar que seus pais não conheciam você compreendeu? quem são os pais que não conheceram? Jacó e as doze tribos porque o caminho que Jacó e as doze tribos vem para o Egito de José não foi para o navio eles vieram andando aí eu pergunto o Sabino como que os 400 anos de escravidão foi no Egito de Moisés e de José se eles não vêm por navio como em Deuteronômio 2868 eles vêm andando eles vêm a pé eles vêm caminhando eles vêm por terra firme então as vezes eles fazem vista grossa para fingir que não estão entendendo essa essa grande situação aí tá bom? deixa eu ver aqui gente vou pular aqui um monte de perguntas volto a dizer não é eu que estou fazendo tá gente mas o Youtube as vezes não me dá essa ainda eu vou conseguir um programa que eu consigo pegar todas as perguntas fica tranquilo que eu consigo sim deixa eu ver aqui agora cadê ele Israel Bacelar esse grupo Hamas são falsos árabes com certeza Hamas não é árabe nem aqui nem na China o povo do Hamas são do mesmo grupo dos Askenazes é um teatro Askenazida os Askenazes são capazes de se transformar em tudo que eles puderem eles se transformam em heróis eles se transformam nos seus próprios vilões eles não podem ter vilões verdadeiros eles não vão passar esse perigo eles tem a televisão para criar o cenário então olha bem entre eu te enganar que eu estou brigando com um inimigo mas esse inimigo é o meu filho o meu filho se vestiu de um inimigo meu e ele vive me atacando aí você vai pensar que é o inimigo que está me atacando mas é meu filho está tudo combinado então eles não podem ter inimigos verdadeiros eles vão ter o deles para te impressionar com televisão para tu pensar nossa o bicho está pegando estão matando criança estão se cortejando estão pegando mulheres estão arrancando a cabeça eles começam a fazer isso e isso tem que ser acreditado pelas pessoas então por isso que a Bíblia fala que muitos seriam enganados olha o poder da televisão muitos seriam enganados e muita gente está enganada pensando o que está acontecendo nesse Israel é o Israel da Bíblia e não é o Israel da Bíblia só que as pessoas estão dormindo a cacetada foi grande então as pessoas não conseguem se plumar e perceber o quanto que eles estão mentindo para elas então é isso aí Rony Reis Edinho comenta sobre Mateus 22.11 eu não entendi muito bem obrigado Mateus 22.11 deixa eu ver aqui vou pegar aqui Mateus 22.11 Mateus 22.11 mas quando mas quando o rei entrou para ver os convidados notou ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias perguntou-lhe amigo como entraste aqui sem veste de núpcia ele porém ficou calado disse então o rei aos servos amarrai-os de pés e mãos e lança-os para fora das trevas onde haverá pranto e ranger de dente por muitos são chamados mas poucos e escolhidos ah sim gente mas isso aqui é em questão do terremoto no terremoto muita gente vai querer ir para onde a rua vai te levar e muitos vão conseguir até o anticristo ele vai se assentar lá como Deus e vai ser expulso depois muitas pessoas vão buscar abrigo em Jerusalém só que elas não foram escolhidas elas entraram como penetras como intrudas mas vai ser possível isso vai porque o Jerusalém que vai vir não é nova Jerusalém ela é a mesma Jerusalém que abriga os quatro continentes e a rua permitirá permitirá para se cumprir profecia muitos vão estar lá ah o Edinho vamos lá eu tenho uma pessoa que me xinga que me xinga para caramba quando ele vê que o bicho está feio que nós estamos todos firmes e o restante tudo saindo correndo sendo mortos e todos vão vindo aí aquele detalhe né o meu time é aquele que está ganhando então se o Edinho está tudo bem com ele está sorrindo lá todo alegre firme e a gente está aqui vendo pessoas sendo esmagadas vou para o lado do Edinho e nessa daí muitos vão querer abrigo mas não vai não vai ter essa moleza né então tem esse detalhe também que vai acontecer muito muito quando você já foi numa festa que tinha penetra quem é da época do penetra aí ano de 1980 e 90 se fazia festa de aniversário e os vizinhos que não foram convidados entravam como penetra lembra disso é a mesma coisa a coisa é a coisa séria Adrian vamos ver o Adrian aqui Israel e Brasil você é investido você é investido a Brasil e investido a Israel professor sabe por que isso tem alguma explicação é sim porque é no Brasil que está na verdade é no Brasil que está a casa de Israel que é Azé e é no Brasil que está a casa de Judá porque o Brasil não é só o Brasil da América do Sul na verdade o Brasil é todas as três Américas acredite você ou não é que o Brasil na verdade estou falando do Brasil aqui para você entender mas o que era para ser Brasil era toda América toda ela tanto que ela não é dividida você consegue sair do Brasil de carro e chegar nos Estados Unidos porque não é três pedaços de terra como se fosse três ilhas o Brasil se pegar a América eu até acho engraçado quando os Estados Unidos eles são chamados de americanos mas nós não somos americanos nós somos latinos ué mas eu não moro na América do Sul porque que só é americano quem é dos Estados Unidos eu sou do Brasil não sou americano sou latino o Brasil é o que o Brasil está onde eu não estou na América do Sul porém esses Estados Unidos que enche a sua boca para dizer que eles são americanos na verdade tudo pertence ao Brasil e é tão verdade isso que o quinto império vai ser aonde? do Brasil os Estados Unidos vai se mudar com roupa cama nas costas e tudo para São Paulo São Paulo é os Estados Unidos do futuro pode dizer gente isso não é só a Cláudia Benhard que escreveu um livro apesar do livro dela está claro ela faz conferência em tudo em outro lugar mas tanto que o nome do Brasil ele teve o nome como Estados Unidos do Brasil depois eles ocultaram isso tanto que se você for na biblioteca estadual do Rio de Janeiro na rua Presidente Vargas a maior biblioteca do Rio de Janeiro está lá o brasão escrito Estados Unidos do Brasil eu não estou inventando para você se você é carioca ou vai fazer um tour lá no centro da cidade procura a biblioteca principal na avenida Presidente Vargas está lá você entra dentro da biblioteca não sei quantos andares parece até um anfiteatro e lá o brasão imenso escrito Estados Unidos do Brasil ou seja estão guardando aquele nome porque eles sabem que vai ter que ter a transição mas tem que ir na história para poder compreender também tá bom valeu gente vamos ver aqui Rosângela Nascimento vamos ver professor Edinho Diná foi veio junto conosco para o castigo da escravidão através dos navios se não quem é Diná atualmente a Diná gente ela não teve histórico de continuação tá não teve histórico de continuação sobre Diná ela simplesmente desaparece na Bíblia do Almeida e por enquanto também nos apócrifos porque tem muitos apócrifos eu não vou dizer que a Diná não teve filho eu não vou dizer que ela esteve no nosso meio porque nós temos muitos apócrifos ainda que não lemos e outros que nem conhecemos temos aqui uma lista de apócrifos que não tem nos nossos volumes mas na limitada na limitada no limitado resumo da Bíblia do Almeida Diná por enquanto sem resposta tá bom Osângela legal Francis Ney Rodrigues vamos lá boa noite professor Edson Silvestre Edson no governo do criador os anjos terão participação no meio da nação com certeza vem comigo Apocalipse e só pegar aqui o capítulo deixa eu ver onde tá calma aí gente aqui ó Apocalipse capítulo 19 verso 11 vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo verso 13 do Apocalipse 19 seguiram-no os exércitos do céu que estão nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco e puro e da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações aí você lê depois o restante os anjos aonde tiver o filho e a rúxua os anjos vão estar seguindo vão estar aqui sim e até há uma profecia para Miguel que vai se levantar nos últimos dias para estar no nosso meio e tem uma outra profecia também aqui na Bíblia lá no início do Apocalipse que os anjos vão pregar o evangelho eterno também então com certeza os anjos é o que mais Yaho quer essa união dos anjos que é a sua primeira criação com a sua segunda criação que é os homens com certeza Yaho sabe mas os anjos não vão morar na terra eles terão permissão para vir eles não vão morar na terra os anjos não moram na terra mas eles vêm eles podem vir assim como vinha lá na época de Ló temos o anjo que entrou dentro de Sodoma e Gomorra temos o anjo que brigou com o Jacó tem o anjo que discutiu com Gideão não é verdade então temos aí o próprio José ele teve a presença do anjo nos Apócrifos tem os Apócrifos de José Zafinati Paneá tá bom Francili legal né poxa a gente vai fazer muito esse trabalho aí Madalena Freita Félix esses serão os que ficaram vivos no terremoto professor sim os que ficaram vivos no terremoto o terremoto vai ser interessante porque quem tá com a ruxa hoje firme ponta firme como diz o Marcelo do terremoto não vai morrer mais mas os que atravessaram o terremoto sem crer no Salvador vai morrer na mão da besta mesmo que ele aceite a ruxa mas vão ter que morrer tanto que a última etapa da primeira ressurreição são os que viveram na época da besta tá bem forte também esse ponto Luzia Santos vamos ver a luz a Bahia professor depois do terremoto os acontecimentos vão acontecer simultaneamente simultaneamente e muito rápido muito rápido é o fim é o fim vai ter o grande terremoto é isso aí Luzia é o fim é gente sem aí não tem como né Tiago Miranda professor o ti o ti te ama me avisa quando vim pro tô esperando o ano já eu não tô entendendo não entendi irmão eu acho que picotou um pouco aqui a tua a tua pergunta Edinho Marilene Bom Tempo Edinho quando se haverá paz e segurança vai ser no mundo ou só em Israel esquece Israel Marilene esse Israel Estado não tem nada a ver com a Bíblia nós temos que focar no Israel que tá dentro da América porque Israel não é o Estado e eles estão a religião do judaísmo eles estão forçando uma barra pra todo mundo botar o fogo no Estado de Israel e a Rússia não fez pacto e não fez herança com o Estado de Israel porque não existe ele fez herança com o seu povo e o seu povo Israel não está em Jerusalém e nem no Oriente eles estão na América as tecas mais em Incas tanto que ele fala pra todo aquele que orar por Israel o evangélico pensa que ele está abençoado porque ele estende a mão lá pro Israel do Oriente Médio pensando que ele vai ser abençoado e não vai quer começar a ser abençoado começa a orar pelos pelo povo da Paraíba pelos Recife pelo povo pelos índios que estão no meio do mato pelos maias pelos haitianos pelos povo de Simeão pelo povo que está na América do Norte começa a orar por esse povo que você vai ser abençoado porque aí a sua bênção vai vir desses que estão aqui na América e não do Estado de Israel boa Marilene bom tempo gostei da tua pergunta gostei mesmo que eu pude falar uma coisa que eu sempre esqueci valeu mesmo boa pergunta vamos ver aqui Game Revolve está fazendo pergunta ah não Game Revolve está apenas cumprimentando ali deixa eu ver Luzia Santos também já falou acho que tem o Eric Queiroz e Moedinho Davi Enoque e Elias vão se encontrar na terra com certeza Baruc o Anjo Miguel coisa lá ficou boa Game Revolve como podemos sobreviver ao grande terremoto mas já está dizendo lá naquele dia levante a vossa cabeça por quanto a vossa redenção está perto o que é redenção se você chegar ao terremoto o terremoto vai ser morte para quem não crê no Yahushu muitas pessoas vão morrer não todas que senão não vai ter nem como botar a marca da bicha se todos morrerem e para quem está com o Yahushu vai ser uma redenção ou seja você nunca mais vai morrer ou seja muita gente não vai chegar a entrar no caixão já pensou você todo mundo morrendo no mundo e você ter o privilégio de nunca conhecer um caixão porque você nunca vai conhecer a morte porque você travessou o terremoto criando o salvador isso é maravilhoso agora quem não tiver a cunha rúcha aí vai ser o negócio vai ser esquisito aqui já respondeu obrigado Marilene bom tempo vamos lá game revolve professor você acha que é esse povo aqui no chat que você chama de nação é a mesma nação das escrituras eu não posso dizer isso porque a gente vive pela fé que é a certeza só quem pode nos avaliar é a rúcha nós podemos querer ser o que a rúcha quer que seja mas não podemos nos avaliar se somos de verdade vai depender do tempo vai depender do mantimento do quanto nós vamos suportar na vida temporal continuar com esse perfil com essa postura por exemplo eu posso eu posso chegar a ser gerente mas até quando eu vou ser gerente eu posso chegar a ser um supervisor mas até quando eu vou ser um supervisor eu posso chegar a fazer exercício mas até quando eu vou continuar me exercitando eu posso começar a correr que é bom para o coração mas até quando eu vou continuar correndo compreende? então nós estamos nessa fase nós nos apresentamos como a nação que a rúcha mas até quando nós vamos conseguir aguentar o rojão para continuar como nação então temos o tempo ao nosso favor ou não compreende? então cada um de nós por isso que a gente sempre estamos dizendo aqui o mais difícil não é você começar a ser o que tem que ser o mais difícil é você se manter sendo o que você passou a ser esse é o mais difícil você começar a ser algo incrível não é o mais difícil o mais difícil é você se manter como incrível nesse algo que você chegou então o mantimento sempre vai ser mais desafiador do que você ser aquilo que você precisa manter você compreende como que funciona as coisas por exemplo eu abri um canal no youtube em 2010 eu abri um canal no youtube André foi lá abre o canal abri um canal no youtube agora o mais difícil para mim não foi abrir o canal no youtube foi eu me manter no youtube perdendo o canal perdendo o vídeo tomando strike tomando castigo continuar aqui de cabeça seguida olhando agora é fácil mas o trajeto eu poderia ter desistido porque lá atrás eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje eu não tinha um povo comigo que eu tenho hoje eu não tinha pessoas para apoiar como eu tenho hoje então olha o perigo que eu passei até de desistir de arruxa porque quantas pessoas chegaram com novos nomes dizendo que arruxa do diabo dizendo que a bíblia tinha que jogar fora quanto olha quantas pessoas entrou no nosso caminho então não é a gente começar a fazer algo que é bom mas é o quanto que nós aguentamos na vida temporal continuar nesse algo bom que nós passamos a adotar ser ou ter então por isso que é tem essa situação né nós nós podemos nós estamos nos apresentando e nos candidatando como nação nós passamos a ser essa nação da bíblia mas não para só por aí isso é só uma etapa mas amanhã eu vou estar vivendo como nação eu vou estar amando a nação eu vou estar negando a mim mesmo para não sair dessa nação que Arro está cada vez fortalecendo então a gente precisa andar com o tempo também porque o tempo ele é o guia no caminho o tempo sempre vai estar na sua frente toda a vida tá nação então temos que ter por isso que nós temos que vigiar é orar e vigiar é no secreto com o pai e vigiar com o ser humano secreto com o pai vigiar com o ser humano tá com o pai não precisa vigiar é só estar no secreto é só orar tá com o ser humano tu não tem que orar tá no secreto você tem que vigiar tá então é nessa premissa que nós sempre vamos estar presente compreende é basicamente isso o Game Revolve valeu obrigado pela tua pergunta muito boa muito boa Davi Neves mais uma pergunta professor o irmão comenta que quando atingir os seis mil anos findará essa época e começará os mil anos correto mas não teria que atingir seis mil não tem noventa e nove anos para então começar o sábado de mil anos não necessariamente porque quando começar olha bem quando terminar os seis mil anos não vai emendar mais mil anos vai ter um espaço porque esse espaço não vai ser contado nós temos a contagem até seis mil anos terminou terminou seis mil anos não vai logo emendar para o milênio vai ter o espaço para poder amarrar o dragão está lá em Apocalipse 20 então veja o dragão vai ser amarrado e os mil anos não começou ainda não é verdade vai ter a última fase da primeira ressurreição dos que não aceitaram a marca da besta veja que os mil anos não começou ainda então ali Iarro vai parar o tempo Iarro não precisa do tempo quem precisa do tempo somos nós então ali Iarro não precisa do tempo porque ele vai ter está tendo uma tratativa com o dragão neste momento e uma tratativa com as pessoas que não morreram e estão vivas porque atravessaram o termo e com os que vão ressuscitar só depois da ressurreição tanto que eu quero confirmar isso aqui com você o Apocalipse 20 olha aqui ele é claro olha veja que alguns acontecimentos vão acontecer depois dos 6 mil anos e antes dos mil então você vê que entre os 6 mil anos e o mil existe um espaço de arro para ele fazer algumas justiças vamos ver aqui o Apocalipse 20 para a gente poder não ter dúvidas deixa eu ver aqui tá até aqui então acabou 6 mil anos onde é que acabou 6 mil anos no Apocalipse 19 olha como é que está aqui o Apocalipse 19 do verso 20 ao 19 e a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com chuva estes dois são quem? é o Lúcifer e o outro a Bíblia não fala verso 21 do capítulo 19 os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro e todas as aves se fataram das suas carnes então todo ser humano que não estão com a rússua eles serão mortos ou seja os seis mil anos acaba com os últimos seres humanos na terra só vai ficar na terra os seres humanos que estão com a rússua tá aí começa o Apocalipse 20 então seis mil anos acabaram agora vem os mil anos mas antes de acontecer os mil anos seis mil anos tchau bal bal beijo acabou seis mil anos vai vir uns mil anos mas olha o espaço que tem até começar os mil anos olha os eventos que vai ter fora dos mil anos antes dos mil anos começar os seis mil anos já acabaram mas ele não vai emendar os seis mil anos que é vida temporal nove mil anos que é o início da vida eterna existe uma lacuna existe um abismo para tratar então ele vai dizer aqui no verso 20 então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão e ele prendeu quem? o dragão quando é que ele prende o dragão? quando acaba os seis mil anos quando acaba ali tchau a antiga serpente que é o diabo satanás e amarrou ele por mil anos então ele vai amarrar esse dragão e o prazo desse dragão ficar amarrado vai ser por mil anos ou seja o dragão estava preso até agora no mar da índia vai vir para participar com o anticristo e vai ser de novo preso só que dessa vez o dragão não vai ser preso na terra no mar da índia ele vai ficar preso no lugar que estava lucifer lembra que lucifer hoje é que está acorrentado mas depois ele vai subir vai ser o anticristo vai ser jogado no lago de fogo e o lugar do anticristo vai ser o dragão amarrado lá com a mesma corrente que amarrava o anticristo porque o anticristo e o dragão que traíram adonhava olha que interessante então ali ele prendeu o dragão antiga serpente que é o diabo satanás e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações aqui os pastores eles bugam porque eles pensam pô se não vai ter ninguém vivo na terra só os que estarão com a ruxa com Jesus eles falam Jesus como que o dragão vai enganar os que já estão com o salvador e os pastores pregar assim ó é porque infelizmente vai ter gente que mesmo com Jesus ainda vai ser enganado pelo dragão não gente essa nação aqui que você está lendo do versículo 3 ela não é nação de seres humanos porque seres humanos foram mortos todos no versículo 21 do capítulo 19 dá uma olhadinha lá vai lá ó não tem seres humanos vivos a não ser o que estão com a ruxa e essa nação aqui que o satanás vai enganar depois dos mil anos não são seres humanos são nações de anjos caídos aqueles lá que foram soltos como o gafanhoto que João viu em Apocalipse 9 e eles vão estar em Sodoma e Gomorra é e eles vão estar em Sodoma e Gomorra e eles vão estar é em Gog e Magog que é o oriente ocidente que estão em volta de Jerusalém então ele lançou no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais a nação e depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo agora olha aqui como que agora vai acontecer os mil anos ó vi também tronos e o verso 4 de Apocalipse 20 vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles foi lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Arrúcha e pela palavra de Arro e que não adoraram a besta você veja que nesta fase da ressurreição só vai ressuscitar os que ainda faltam que são os que viveram na época da besta porque os que vivem hoje no nosso meio hoje essa ressurreição já vai acontecer depois do terremoto tá então nessa última fase da ressurreição só tem o povo que negou a besta e morreram foram mortos então tá dizendo que eles foram degolados por causa do testemunho de Arrúcha e pela palavra de Arro eles foram degolados e que não adoraram a besta pode ser que a guilhotina volte pode ser que a guilhotina volte porque ela teve presente na grande tribulação Maria Antonieta foi uma degolada e pode ser que a guilhotina volte mas com uma evolução mais assim avançada para não se ter dor porque ela não vai permitir que a dor da guilhotina de Maria Antonieta ela se repita na mesma sintonia de dor lá na frente então eles foram mortos degolados por causa de Arrúcha pela palavra e eles não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa e nas mãos reviveram eles reviveram e reinaram e reinaram com Cristo durante mil anos então e Arrúcha precisa de duas coisas aqui para que os mil anos aconteçam para que os mil anos ele porque não é o ano sete mil porque Arrúcha não vai juntar os mil anos aos seis mil anos da vida temporal porque os seis mil anos o final dos seis mil anos é o final da vida temporal os mil anos é o princípio da eternidade então ele não pode encaixar logo tem que ter esse vão de acontecimentos que vocês estão vendo entre o dragão se amarrado e a ressurreição das pessoas que não aceitaram a marca da besta tá gente deixa eu ver aqui dez horas dezesseis minutos ai gente não vou aguentar mais responder não deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui a passou deixa eu ver aqui a Valdenia Souza Edson Valdenia Souza Edson qual a base que você fala que quem sobreviver ao terremoto não morrerá mais e a Ruxa disse quando esse dia chegar ergue as suas cabeças porque a sua redenção chegou o que que é redenção só tem uma redenção que a gente pode adquirir que é a redenção do corpo em relação à morte redenção é você não se render mais a suspirar para morrer tanto tanto que lá em Tessalônica Tessalonicense está dizendo o que que aqueles que estiverem vivos não poderão anteceder os que ainda estão mortos mas eles terão que esperar a ressurreição daqueles para serem levados juntos ou seja muito vão estar vivos então não vão ter que pegar também essa passagem de Tessalonicense que muitas pessoas esqueceram tá bom Valdemir mas não dá para explicar claro a gente vai trazer eu gosto dessas perguntas que vão tudo se transformar em lives tá gente toda aqui vai se transformar em live vai ser bem legal Madalena de Freita Félix é obrigado meu professor eu pensei que minha pergunta estava sem nexo entendi tudo não tá sem nexo não pelo contrário pergunta é ouro pergunta é ouro Ezequias Alves essa também é cultura olha só América Branca onde é a Babilônia tem duas tem a Babilônia que é o Iraque onde estava lá a torre é onde o Nihod reinou como primeiro rei no mundo e tem a Babilônia que é o sistema na mão dos que saiu da Babilônia para vir para o novo mundo que é a América tá gente já falamos e vamos falar de novo mais sobre isso tanto que eles chamam de Babilônia espiritual porque já o povo de Babilônia no lugar fazendo esse lugar que não é Babilônia ser um lugar no modelo Babilônico Everson será que a alma quer sair do corpo quando se está dormindo e tendo visão do quarto é possível que sim porque a alma o habitat da nossa alma não é dentro do corpo é foda né que nem era com Adão e Eva professor o irmão comenta que quando atingir os seis mil anos findará essa época e começará os mil anos correto mas não teria que atingir ah não já respondi Alete Edson que tempo vai parar de nascer pessoas no terremoto quando o terremoto acontecer é o apocalipse acontecendo não tem mais nascimento não ser de um que vai ser o último bebê que pertence ao corpo de Arrúcio Edilúcia eu estou falando isso tudo a luz da Bíblia a escritura tá gente não é o que eu penso não Edilúcia Silva professor Edinho qual a diferença de judeus e hebreus judeus vem da linhagem do homem chamado judá e hebreus vem de Heber que era um dos ancestrais direto de Sem ou seja todos os judeus são hebreus mas nem todos os hebreus são judeus Edilúcia Silva nós somos hebreus professor Edinho obrigado tem olha o Brasil tem mais hebreus do que qualquer outra etnia e os branquinhos que são a igreja do Salvador na África também tá vamos ver Antônia Paulo tudo aqui no Brasil esse encontro sim tudo aqui Marcelo Celso o judaísmo o judaísmo e também o cristianismo eles são ênfase nesta falsa Israel estado dos asquenazes com certeza com certeza Marcelo com certeza Edilúcia eita professor Edinho vamos ver todos Elias Anjo Miguel e os outros se você morrer ou não você vai vê-los porque você vai ressuscitar depois do terremoto lembrando que a primeira ressurreição ela é feita por fases ela já começou quando a ruxa morreu no madeiro teve ressurreição e quando ele ressuscita também teve ressurreição os pastores não pregam isso nem os padres nem os sabelos vocês vejam Madalena de Freitas Félix fez aqui professor mesmo os crentes que estiverem em Jesus eles não serão salvos no terremoto só os que estiverem em a ruxa vai gente é aquilo que a gente fala porque olha só uma coisa é a ruxa te salvar do terremoto outra coisa é te salvar para a vida eterna tem muita gente que não conhece a ruxa mas são pessoas justas tem muito evangélico justo tem muito católico justo ah mas eles adoram imagem aí é o pecado estão pecando fazendo aquela adoração e estão sendo enganados não é um pecado que eles estão cometendo tipo assim eu vou adulterar porque eu gosto não eles estão indo para a igreja católica porque estão sendo enganados hipnotizados que nem os evangélicos então é um tipo de pecado diferente mas tem muito católico que é justo tem espírita que é justo então por isso que a bíblia fala que é para muitos brilhará a luz da justiça veja a luz da justiça não precisa brilhar para nós ela vai brilhar para quem está enganado e não consegue ver a luz por causa do sistema que eles é que nem está lá no livro de segunda coríntios 4 4 4 o Deus desse século cegou a mente do incrédulo só a luz da justiça para fazer eles enxergar você compreende então Yahu também vai intervir nesse dia porque assim como o Deus desse século cegou Yahu puxa ele cura a cegueira ó essa foi forte essa foi forte eu estou que nem o evangélico senti até um arrepio ai Ezequias Alves canal do Timbudim o melhor conteúdo do youtube opa que bom tomada eu amo as coisas boas né gente eu vou deixa o Thiago aqui professor Yahu então irá salvar todos os humanos então ou não nenhum humano vai ser atormentado vai ô Thiago seres humanos serão jogados no lago de fogo tá lá é apocalipse tem gente que aprontou tanto que elas não vão querer ir a ruxa elas vão entrar no lago de fogo mas elas podem sair pode arre poderoso para tirar a hora que ele quiser mas não depende também só de arro e se a pessoa nunca quiser sair do lago de fogo porque ela não quer ir a arro aí e ela vai ficar lá eternamente se ela resolver assim ó eu quero ficar no lago de fogo prefiro ser queimada aqui minha alma mas eu não quero esse ir a ruxa porque ele foi muito injusto ela nunca vai sair de lá entendeu o lago de fogo vai depender muito mais da pessoa que vai estar lá quem for para lá do que o Yahu é só ela se arrepender no meio do lago de fogo que o sinal de alerta liga mas eu te pergunto isso não depende de arro não depende quer uma coisa tem pessoas que não falam comigo tem pessoas que me tem como inimigas tem pessoas que eram inimigas que voltou ser minha amiga de novo voltamos a se falar tem outras que não é mais ou menos isso entendeu o lago de fogo ele tem essa premissa não se preocupe com o lago de fogo se você é uma pessoa que não está disposta para lá porque tem gente que mesmo sabendo que o lago de fogo está queimando ela não vai se arrepender ela está com o coração pesado está com raiva está com ódio ela estava lá com a marca da besta rica milionária aí chega a ruxa jogando pedra do céu fazendo o sol descer para queimar todo mundo que tem a marca oh que ódio então tem esse detalhe Tiago Miranda essa preocupação você tem que ter você tem que ter cuidado porque o lago de fogo não vai ser mais uma questão de arro gostar de ver as pessoas sofrendo eternamente o lago de fogo é uma purificação para o ser humano mas não é uma purificação para ele sair de lá porque ele está purificando o lago de fogo é para forçar os seres humanos que não quiserem arro pelo menos na dor eles se arrependerem por isso que uns virão por amor outros pela dor essa dor é o lago de fogo não tem nada a ver com ir na igreja ah eu vim pela dor eu entrei na igreja pela dor o seu pastor mente para você quando a Bíblia fala vim por amor pela dor vim para ele é a dor do lago de fogo e o amor de sofrer por ir a ruxa ou você sofre por ir a ruxa ou você sofre no lago de fogo por você não querer a ruxa são dois sofrimentos o primeiro sofrimento é o que você está vivendo agora você está sofrendo na tua casa sofrendo injustiça sofrendo pessoas te abandonando por amor agora tem um sofrimento pela dor você se arrependeu porque você ama a ruxa o lago de fogo vai forçar as pessoas a se arrepender pela dor mas às vezes o orgulho vai ser tão grande que pode ser que a pessoa nunca se arrependa poxa vida olha como é que a coisa ficou séria compreende? já não é mais uma questão de lago de fogo já é uma questão de o quanto que a pessoa está disposta a sair dele e nós vimos isso no livro apócrifo antes que chegue alguém aqui e diga ah é onde é que você viu isso isso não tem na bíblia está lá nos apócrifos claramente que o lago de fogo é o lugar da purificação nós vamos voltar a ler esse apócrifo de novo está bom Tiago? eu não sei se ficou claro para ti Tiago eu não sei se ficou claro tomara espero que sim não fique com receio mas infelizmente tem pessoas que elas não vão querer ir a ruxa pelo menos em alguns momentos pelo menos em alguns momentos Jorge Axel algum desperto que crê que crê na terra plana como nós estão dizendo que a ruxa e a arro são nomes de demônio e ele cita um livro de Nag Hammadi o que o senhor acha professor Adinho? gente o Jorge Axel Nag Hammadi é um outro evangelho e a bíblia diz o que? todo aquele que pregar um outro evangelho seja maldito se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho além daquele deixado para nós ele seja maldito então está se cumprida a profecia em que são tudo evangelhos malditos e está escrito que ia acontecer então quem crê nesses livros está escolhendo a maldição porque ele vai trazer confusão e a ruxa não é de confusão Valdemir Sousa Edson fala sobre o cordão de prata não entendi ainda o que isso significa o cordão de prata é o que mantém através do fôlego a sua alma o seu espírito dentro do corpo esse cordão de prata ele não pode se cortar ele é uma ligação de vida ele liga pelo cérebro o espírito pelo timbo o coração a alma ao seu corpo tanto quando você esse cordão de prata só tem três maneiras dele ser rompido se você tomar um tiro e uma facada e sair muito sangue e a dor foi excessiva o cordão de prata se rompe porque a sua dor não pode ultrapassar o limite da dor você pode morrer você pode também ter rompido o cordão de prata se você se aborrecer muito e a sua alma ficar machucada você tem um ataque do coração alguma coisa você morre ou o espírito por você muitas vezes não pensar viver só do sentimento trava a sua mente você pode ter também aquela parada cerebral derrame essas coisas todas então são três vias que vem aí a sua saída desse corpo sempre todas elas pela dor então a dor é onde se rompeu o cordão de prata entenda bem se você cuida muito do teu corpo a probabilidade do cordão de prata romper fisicamente é pouca mas você esqueceu que tem os aborrecimentos então você cuidou muito da tua saúde física comendo bem fazendo exercício mas não cuidou da sua vida sentimental você se aborrece você se discute você fica chateado teu coração vai dormir mal então você pode não morrer pela saúde que você está tratando do teu corpo mas você pode morrer do coração compreende? ou espiritualmente que já é através das fatalidades às vezes você não vai morrer tão cedo do teu corpo que você se cuida toma magnésio toma calça faz exercício musculação a alma você não se aborrece não discute com ninguém mas você pega o carro em 180 quilômetros vai tirar selfie no topo do monte Everest vai se aventurar na janela do parapeito então se você não morrer por saúde física e não morrer discutindo com alguém mas você pode morrer por impudência compreende? então a morte ela não está só ligada a tua saúde alimentar e física ou você deixar de discutir com alguém ou não discutir existe também o cuidado também das fatalidades pois é esse teto aqui pode cair na minha cabeça e eu morrer e alguém vai dizer pô o teto caiu na cabeça do Edinho mas a gente estava tão bem sim eu estava tão bem só que eu vi uma rachadura ali vi outra ali aí não tá bom não chamei ninguém para ver para avaliar aí vai cair então ou eu estou de carro ali eu estou com o maior corpão bata no músculo é um músculozão é um músculo que está crescendo né aí comendo bem proteína tal não discuto com a Andréa para poder a gente não ficar brigado mas aí eu pego o carro em 180 quilômetros 200 quilômetros por hora brigo com o bandido o cara está armado faço o dedo para o cara xingo o desconhecido não adianta nada que aí você poupa de morrer por um lado mas você vai morrer por outro por falta da prudência então a Bíblia fala que eu a sabedoria ando com a prudência o que é a prudência? é o cuidado também com a vida temporal que traz as fatalidades e não é só o problema de físico de corpo de saúde então tem esse detalhe também tá bom? gente desculpa já são 10h32 me perdoe mas a gente tem que fazer as coisas coerentemente né pessoal eu sei que tem muitas perguntas não fique triste não se desanime de fazer perguntas nós viremos amanhã eu vou fazer o seguinte amanhã eu vou fazer o estudo de manhã com vocês e à noite eu volto com a segunda parte da pergunta vou abrir essa sessão aí porque vocês merecem tá bom? então domingo de noite eu vou fazer aí a segunda etapa das perguntas então guarda a sua pergunta aí bem bacana né tomara que a gente esteja amanhã se aro permitir juntinhos aqui tá bom gente? bonito aí? legal? então show de bola nação muito obrigado pelo carinho de vocês obrigado aí pelo carinho pela força que vocês tem dado pra gente a gente sabe que as coisas acontecem tudo dentro do tempo do Criador né e aro ele sempre vai trazer aí muitas alegrias pra gente muitas coisas legais também tá bom gente? vamos ficar firme na rocha não vamos deixar a peteca cair né vamos vamos ficar firme não vamos dar mole pras coisas ruins não e evita de dar muito muita atenção às pessoas tóxicas que só quer brigar tem muita gente que quer brigar quer destruir que elas querem pervicidade tá gente? então vamos vamos ficar aí longe gente vamos ficar longe mesmo desse tipo de pessoa eu sei que às vezes elas até te perseguem tem pessoas que elas querem mesmo brigar querem mesmo brigar e só que a gente tem que ficar aí muito ligado gente porque o nosso coração é muito fraco é muito fraco tá bom gente? e então vamos pra cima não vamos dar mole vamos dormir sempre é com o Iarro no nosso coração e não vamos permitir que nada venha tirar tua paz você precisa manter teu coração bem e Iarro sabe o quanto que nós estamos firme com ele e a gente está muito muito assim decidido né a estar andando com o Iarro então gente pra cima mesmo não vamos dar mole durma em paz durma com o coração bem firme na rocha eu tenho certeza que a Rússua ele tem muita coisa boa pra pra nos dar tem muita coisa boa pra pra colocar no nosso coração né e Iarro ele vai nos dar essa benção aí com certeza tá bom nação firme na rocha pra cima vamos lá sim Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Iarro é fiel Iarro é fiel quero ouvir você cantar comigo vai sim Iarro é fiel para cumprir toda promessa feita a mim Iarro é fiel Iarro é fiel vamos lá quero ver eu não morrerei enquanto Iarro a cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim eu quero viver em santidade e adoração pois é só dele somente dele o meu coração eu não morrerei enquanto Iarro a cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim eu quero viver em santidade e adoração pois é só dele somente dele o meu coração segura hein sim Iarro é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Iarro é fiel Iarro é fiel quero ver sim Iarro é fiel para cumprir toda promessa feita a mim Iarro é fiel Iarro é fiel quero ver eu não morrerei eu não morrerei eu não morrerei enquanto Iarro a cumprir em mim todos os sonhos todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim eu quero viver eu quero viver em santidade e adoração pois é só dele somente dele o meu coração eu não morrerás eu não morrerás enquanto Iarro a cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra ti então viverás em santidade e adoração pois é só dele somente dele o teu coração pois é só dele somente dele o meu coração pois é só dele somente dele o teu coração Deus pra mim Ele é o criador da minha vida Deus é tudo é assim que Deus te vê com lágrimas nos olhos o coração aflita um grito na garganta pra desabafar com Deus é assim que Deus te vê além das aparências conhece os teus problemas vê a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou e arruxo ar e arruxo ar as promessas que ele tem pra tua vida uma a uma ele cumprirá Jesus não escutou, ele não falhará, se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor, Deus vem me socorrer. Jesus não escutou, ele não falhará, as promessas que ele tem pra tua vida, uma a uma ele cumprirá. Jesus jamais mudou, ele não falhará, se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá, Jesus jamais mudou. Yahushua. Amém. 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 do rio, então subirei, como na mão curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder, quando o meu eu, e o meu orgulho, descer comigo, e se misturar, com as águas do rio, então não subirei, como na mão curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, Deus, Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra trazer, só pra ser um orgulho, eu abro mão de tudo que sou, só pra ser,opsá, com as águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, Como na mão do Teu poder Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero descer e mergulhar Nas águas do Teu amor Me purifica, eu quero ser rico Como na mão do Teu poder Como na mão do Teu poder Este é Léo, gerente de vendas Um dia o sol não vai brilhar no céu E dirão, se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã Só o som que o ai produz Então o céu será no além E o sul não será sul Então do ai todo o terror Se espalhará por todo o chão Na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão Sofrerão Na escuridão Juliana Maciel da Silva Até próxima, valeu professor Edson Silva Em DJs Eu estava querendo ouvir essa música Mas não lembrava o nome próprio Ódio e dor Ódio e dor Se farão sentir Na escuridão Então o mar será no além O som do ai com seu pavor Se espalhará Pois tudo é dor Na escuridão A paz dê ao João para todos Teresinha Maria Ana Maria Rosa Juliana Ramos Eu e ao João Melquise Deve estar com seu povo Marcelo Silva Muito top professor Edinho Que canção linda Linda música Em DJs Obrigada queridos profissionais E o tempo é hoje quando deves dar A Jesus Que esperando está Teu coração Levanta Levanta Venha Ele dá A paz amada Lindo Teresinha de El João Para te salvar Para te salvar Não deixes que o teu coração Ó sofras mais com o pesar da escuridão Por que viver a vida aqui sem Deus Para chorar e sofrer sem salvação Devaneu Pontes Este canal está na ação só me traz alegria glória e ao para todo o sempre Por que tal graça recusar Se Jesus é quem vai findar Ana Rosa Eosha Boa noite a todos a maus da nação de Melquisedeque Ana Rosa Eosha Se é um breve Conheces minha fé Conheces meu caminho e minha história Terezinha Maria Ana Rosa Do mundo me afastei E a vida entreguei E foi a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei 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 as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição Não me conduzia Não me conduzia A melhor escolha que eu já fiz Assim antes eu soubesse Como é doce Como é doce te seguir Deixei 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 Agora Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Eis a melhor escolha que eu já fiz Deixei 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 Quando o vento soprar Deixei 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 Junta aos pedaços, já ouço ruídos no Teu agir Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos Com Teu poder, vem restaurar Da multidão de caídos, faz Senhor um povo forte Marchar sobre a terra, quando o vento soprar Quando o vento soprar, tudo vai se mover Tudo volta ao lugar, quando o vento soprar Quando o vento soprar, tudo vai se mover Tudo volta ao lugar, quando o vento soprar Quando o vento soprar, tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Senhor, eu sei que Tu me sonras Lune Reis Boa noite a todos, bom descanso Sei também que me conhece Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabe todos os meus passos Sabe todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conhece Senhor, eu sei que Tu me sonras 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 Deus, tu me sonras Deus, Tu me cercas em volta Deus, Tu me cercas em volta Deus, Tu me cercas em volta Dua mão em mim tentosa Nossa, essa é incrível Tal ciência grandiosa Amorosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até os céus Sei que ali também te encontro Se no abismo está a minha cama Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que Tu 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 me sondas Senhor, eu sei que Tu me amas Senhor, eu sei que Tu me amas Senhor, eu sei que Tu me amas Noronha Senhor, eu sei que Tu me amas 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 A minha vida é do Mestre O coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser Minha esperança é o que te diz Linda, linda, linda Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre Gratidão e ao João Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Dei-linda, linda, linda, linda A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é do Mestre Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama Me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Tentando me arrastar Me ama A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração, meu coração é do meu Mestre O meu caminho, o meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é meu Mestre Não vai trazer a solução pro seu sofrer Não, não há razão Indy diz Minha esperança é meu Mestre Existe alguém que sofreu em seu lugar Acredita, Ele é a vida Não, não estou aqui Para fazer a sua cabeça Mas pra dizer Essa é do novo som Tudo se perdeu Acredita, existe um Deus Ele vai lhe estender a mão Te abraçar e acalmar o seu coração Ele vai te levantar do chão E estará para sempre Para sempre ao seu lado Acredita, 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 acredita Não, não, não há razão Não, não há razão Que sofreu em seu lugar Acredita, ele é a vida Não, não estou aqui Pra fazer a sua cabeça Mas pra dizer que nem tudo se perdeu Acredita, existe um Deus E Ele vai lhe estender a mão Te abraçar e acalmar o seu coração Ele vai te levantar do chão E estará para sempre ao seu lado Acredita, nesse amor maior Que sofreu até morrer pra te salvar E Ele vai lhe estender a mão Lhe abraçar e acalmar o seu coração Ele vai te levantar do chão E estará para sempre ao seu lado Acredita, nesse amor maior Que sofreu até morrer pra te salvar Que sofreu até morrer pra te salvar E aí Quando neste mundo vi Meus planos E todos meus castelos Desaparem ao chão E eu e ao chão E as pedras preciosas E eu e ao chão E eu e ao chão E me amou Sem eu e ao chão E eu e ao chão E me amou Ana Rosa e ao chão Ana Rosa e ao chão Uma canção mais linda que a outra E me ajudou Adorei essa linda E eu e ao chão 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 E me amou E eu e ao chão E eu e ao chão E eu e ao chão E me amou Sem eu entender E me ajudou Sem eu merecer E me fez feliz Então na última lágrima Eu encontrei E me amou Sem eu entender E me ajudou Sem eu merecer E me fez feliz E me fez feliz Vou falar o que todos Já conseguiam ver Mas eu demorei Para perceber Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei Eu te rejeitei Eu te rejeitei Em troca Recebi afeto Me senti sozinho Me tornou seu filho Fez de mim Fez de mim E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Eu te rejeitei 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 Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Glórias nos lugares que pesou E o caminho certo pra seguir Rainha Almeida, a voz que conquistou o Brasil Su-su-su-sesso Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer O que ele vai chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pesou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pesou E o caminho certo pra seguir Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo Mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei Mas deixei a luz Entrar Primeiro Todo meu passado Iluminei E entrei Meu retrato Meu retrato ainda na parede Meio amarelo Meio amarelado Meio amarelado Pelo tempo Como a perguntar Por onde andei Por onde andei Eu deixei Eu voltei Meu retrato ainda na parede E espero Espero que amanhã Espero que amanhã Nós venhamos a acordar Nas palmas das mãos do nosso Salvador e Arroz Até amanhã Boa noite nação Tamo juntos E vamos pra cima Lugar e aqui Até mais Tchau nação Um abraço Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou a sua hora Chegou a sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar O bom e matar Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar seus irmãos Não para matar seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra Destruiu a terra Em vez de curar os irmãos Não para matar seus irmãos Seu ouro falo alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus E a rocha Milionário e José Rico Se eu não me engano